Pra mim foi legal. Grande, Nico, hein? Bora! Parabéns, viu, Nico? Tamo junto! Nico representando as PPs aí. É, isso aí! A gente tá ao vivo. Podemos ir começando? Magda? Oi! Podemos começar, então? Sim! Então tá, gente. Boa noite a todos vocês aí que estão hoje nessa plenária, tá? Essa vai ser a última plenária que vai fechar todo esse processo de regionais. Então essa é da Zona Norte e estamos fechando esse processo hoje. A dinâmica da reunião vai ser a seguinte, nós dividimos... Eu dei boa noite pra todo mundo, né, gente? Dei, né? Boa noite, Magda. Boa noite. Reginete. Oi, Reginete, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Então, assim, ó, nós dividimos por tópicos, tá? O primeiro tópico vai ser alagamento, quem vai falar é a Aline. No segundo tópico é educação, quem vai falar é o Flávio e a Madli. O terceiro tópico é saúde, quem vai falar é o Marco Antônio. Quarto é lazer, com o Rodrigo Oliveira e o Jean Andrade. O quinto é educação infantil, com o Cleo. E o sexto, desenvolvimento urbano, habitação, mobilidade. É o Pedro Dias e o senhor Jorge Mirim, tá? Eu acho que foi esquecido de colocar aqui o tópico sobre a segurança, mas depois, se der tempo e alguém quiser fazer alguma fala, tudo bem. Seria assim, ó, quando for para um só aqui, por exemplo, a Aline, que é do alagamento, ela tem três minutos para fazer a fala dela, tá? Quem pega, por exemplo, a educação, nós temos dois companheiros que vão falar sobre a educação, então será dois minutos e meio para cada um, até para não estender muito a reunião, tá? Então, meu nome é Magda, bem eu, né? Eu sou do PT, presidente da Zonal 112, aqui da Zona Norte de Porto Alegre, tá? Então, eu acho que já dá para abrir, eu vou abrir a reunião agora, vou iniciar com o Miguel Rosseto, nosso vice da chapa, Manoel Rosseto, né? Para ele fazer uma fala e se apresentar aí para todo mundo, ok? Qualquer coisinha, só dá um toque. Então, um abraço, viu, Magda, Pedro, que vão, coordenou o nosso trabalho, não sei se a Manuela já está por aí, grande abraço a nossa... Estou sim, Miguel. Estou aqui te ouvindo. Oi, estava te vendo. Tudo bom, querida Ana? Quanto tempo, hein? Nos encontramos uma hora atrás, viu? Super, Manoel. Que bom, que bom te rever aqui. E estou vendo aqui a Reginete, o Nicolas, Mara, enfim. Uma saudação a todas as companheiras, companheiros da Zona Norte, aqui de Porto Alegre, todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Essa é uma reunião muito importante para nós. Mas eu vou começar a reunião, viu, gente, Manuela? Eu recebi agora, vocês devem ter recebido. Eu fiquei muito feliz e quero compartilhar essa notícia com vocês. O vereador Olibone, o nosso companheiro do PT, está me informando agora que a Câmara de Vereadores derrubou um veto do Marquesão, vocês imaginem, um veto do Marquesão de uma lei de autoria do Olibone que obrigava a prefeitura a fazer testes nos profissionais de saúde, nos idosos, nas pessoas vulneráveis aqui de Porto Alegre, nos profissionais, nas pessoas em situação de rua, enfim, nas pessoas em condição de mais vulneráveis e nos trabalhadores mais expostos. Então, eu quero compartilhar essa vitória importante do povo de Porto Alegre, da saúde de Porto Alegre, que foi a derrubada de um veto irresponsável do Marquesão e a vitória de uma iniciativa muito importante do vereador Olibone que fala, né, Manuela, com aquilo que tu tem falado, que a gente tem falado e que incorpora na cidade as melhores práticas de proteção da saúde, testagem, rastreamento, isolamento e cuidado das pessoas eventualmente contaminadas. Tudo que nós não queremos é essa escalada de morte, de doença na nossa cidade, de desemprego, vamos falar sobre isso aqui durante o nosso encontro. Mas fiz questão de compartilhar porque eu acho que é uma grande notícia, uma vitória do direito à cidade, ao povo, à nossa saúde. Parabéns ao vereador Olibone e todos aqueles que acompanharam e que derrubaram esse veto irresponsável e desumano, diria assim, do prefeito Marquesão. Mas vou... É uma saudação muito rápida. Manoela vai falar, é um momento de escuta, nós temos compartilhado todas as segundas-feiras à noite este momento em que escutamos, conversamos, as lideranças das nossas comunidades, dos nossos bairros. Vocês me ajudem, mas eu acho que o Sarandia é o maior bairro da cidade hoje, não é, gente? Eu acho que o Sarandia é o maior bairro da cidade de Porto Alegre hoje. Então, nós estamos falando com as lideranças... Oi? É o segundo, Rubem Berta, Sarandia e Ressinga. Isso, isso. Parecia o sendeiro luminoso, mas era o inicial mascarado. O mascarado. Da zona norte, tanto o Rubem Berta como o Sarandia, hoje é o Sarandia, mas uma zona com muitos trabalhadores, com uma população muito grande, não é, Adeli? E que merece todo o nosso respeito. Nós estamos construindo uma agenda para mudar Porto Alegre, uma agenda de transformação. Estamos animados com toda essa agenda que estamos já formatando com a participação popular, escutando a comunidade, dialogando, que é uma marca, que nós achamos que um futuro governo deverá obrigatoriamente carregar essa marca de respeitar. O governo que nós queremos, estamos construindo com a Manuela, os bairros vão falar, as vilas vão falar, o povo vai falar, as mulheres vão falar, jovens vão falar. E essa ideia de mudança que nós queremos já começar com vocês aqui a exercitar. Vamos falar de todos os grandes temas que interessam ao bairro e pensar uma cidade que tem, cada bairro, acho que essa é uma ideia importante, cada bairro, cada região nossa tem o direito de ter os serviços públicos, a escola, o posto de saúde, a escola infantil, a segurança, a iluminação, as ruas limpas, bem cuidadas, enfim, pensar que cada bairro da cidade deve ser respeitado em todas as suas dimensões. Essa é um pouco a ideia forte que nós estamos trabalhando e sei que hoje vai ser muito bonito, muito forte essa nossa reunião, preparando de forma participativa desde já uma grande mudança na cidade de Porto Alegre. respeito, diálogo, qualidade de vida em cada rua, cada vila, cada bairro da nossa cidade. Então, um grande abraço a todos vocês, Manoela, um grande abraço de novo, nossas lideranças, que tenhamos uma boa reunião hoje. Vamos lá, vamos ganhar essa cidade e vamos construir uma grande agenda de transformação. Obrigada, Roseto, um abraço para o pessoal. Gente, está dando um probleminha ali que as pessoas já estão se inscrevendo, fazendo inscrição. Eu vou pedir um favorzinho para vocês, antes de eu apresentar a Manoela, para que vocês aguardem a gente avisar que abriram as inscrições, porque senão vai ficar muito complicado de chamar, tá? Então, dá para vocês esperar um pouco. Quando a gente avisar, está aberta as inscrições, quem se inscreveu, se inscreve de novo, que a gente não vai considerar que estava ali agora, tá bom? Beleza? Então, eu vou passar agora para a Manoela, nossa candidata à prefeita de Porto Alegre, pela chapa PC do PIPT, para ela fazer uma apresentação para todos, ok? Tudo bem, Manoela? Oi, tudo bem? Tudo bem? Está me vendo direito? Estou me ouvindo bem? Então, gente, boa noite, boa noite para todas e para todos. Estou vendo vários de vocês aqui. Infelizmente, a gente não vê todos ao mesmo tempo, né? A gente vê 20 por vez. Então, todas as segundas e quartas que eu e o Miguel temos feito essas reuniões por bairros, na segunda e nas quartas por temas, eu fico virando, assim, os quadradinhos, são os quadradinhos, né, gente? Na verdade, precisamente, são os retângulos, mas são os quadradinhos com os rostos de vocês para ir me reencontrando com pessoas que são tão importantes, que representam regiões da cidade, que representam um sonho de uma cidade que trate com dignidade as suas mulheres e seus homens. Então, Magda e Mária, eu quero dar um abraço muito grande em vocês, abraçando vocês, eu quero abraçar toda a nossa turma, os que eu estou vendo, os que estão com a tela fechada, porque devem estar jantando, devem estar correndo, devem estar naquela loucura que é a nossa vida nesses horários. E quero começar agradecendo a vocês por toparem construir conosco, comigo e com o Miguel, um momento como esse. Nós sabemos que a cidade atravessa um período muito difícil, esse período que é marcado pela pandemia, uma pandemia que encontrou Porto Alegre abandonada e nós sabemos que isso muitas vezes faz com que as pessoas se afastem da política. Vocês, quando escolhem passar uma parte da noite de segunda-feira junto conosco, estão reafirmando o compromisso com a transformação da cidade. Vocês estão dizendo, olha, se a gente participa, a gente pode fazer a cidade ser tratada de forma diferente. Então, eu quero agradecer vocês por compartilharem esse espaço comigo, com o Miguel, com a nossa militância, que são, sim, as mulheres e os homens do PCdoB e do PT, mas que são muito mais do que isso, né? São militantes dos movimentos sociais, são pessoas que dedicam a vida em defesa da população de Porto Alegre. Dito isso, vocês sabem que nós estamos terminando os nossos encontros com os bairros da cidade, Miguel. Depois de, olha, acho que três ou quatro meses, eu confesso para vocês que eu estou perdendo as contas de tudo, tá, gente? Acho que são quatro meses que todas as segundas-feiras nós escutamos uma região da cidade, essa é a última região que nós escutaremos nesse formato. Nós passamos uma parte de maio, junho e julho ouvindo centenas e centenas de pessoas sobre cada uma das regiões da cidade. E eu quero dizer que é o fim desse encontro, né, Miguel? O nosso programa vai ficando mais claro. Como eu disse, é um encontro de escuta, mas eu queria começar lançando duas ou três ideias que têm norteado, né, e que a gente já pode dizer, né, Miguel, que ouvindo tanta gente já estão no centro da elaboração do nosso programa de governo. A primeira ideia que eu quero dizer para vocês, e essa não tem relação com o programa de governo, é que nós venceremos a eleição. Nós estamos ouvindo vocês, estamos construindo o programa de forma colaborativa, estamos sintonizadas com as mulheres e com os homens que enfrentam a pandemia e que buscam alternativas para sobreviver à falta de planejamento de testagem desse governo. O Miguel traz a derrubada do veto da Câmara aos testes. Percebam vocês, a gente está falando que o prefeito tinha vetado testar profissional de saúde, quem está cuidando da gente. As consequências econômicas que a gente vive na nossa cidade, que são relacionadas à pandemia, tem relação com a ausência de testes. Nós devíamos estar testando a população e não estamos sequer testando quem está cuidando da gente. Isso é um pouco a cara do que foram os nossos últimos quatro anos, o descaso total. Então, nós vamos vencer a eleição porque estamos conectados com os problemas dos homens e mulheres que vivem aqui em Porto Alegre. A nossa candidatura, que hoje é pré-candidatura legalmente, já que está sendo transmitido, a gente tem que ter o preciosismo, a nossa pré-candidatura até o meio de setembro, é uma pré-candidatura que não está aqui para demarcar, para fazer o discurso mais bonito. Nós queremos ouvir vocês para imaginarmos como nós vamos governar a cidade. Para mim, é sempre importante começar dizendo isso, Miguel, porque isso nos faz ter ciência da responsabilidade que nós temos. Nós estamos construindo, junto com vocês, um plano de governo para quem vai governar a cidade, resolver os problemas de cada bairro. A segunda questão, como eu disse, que nós queremos ouvir vocês, mas eu queria colocar duas ou três coisas no início, eu falo mais em geral no final, né, Miguel? É que em todos os nossos encontros, em todos os bairros da cidade, em todos os temas e nos outros encontros que não são esses encontros de segundas e de quarta-feira, nossos encontros que a gente faz com as associações, com o fórum de entidades, com a turma que milita nos bairros da cidade, em outros temas, todos esses encontros são encontros majoritariamente construídos por mulheres. E eu acho que isso reflete um pouco sobre quem cuida da nossa cidade, quem cuida das nossas crianças nas creches que já são conveniadas? Somos nós, as mulheres. Quem cuida dos filhos, das profissionais de saúde que não pararam de trabalhar e que não têm creche? Somos nós, são vocês, as mulheres, são as mulheres negras da nossa cidade. Quem educa na nossa rede municipal e nesse momento enfrenta o abandono do poder público que sequer a alimentação enviou de forma adequada para as nossas crianças? São, sobretudo, as nossas professoras. Quem atravessa e mantém o ambiente hospitalar higienizado, porque quando a gente fala em saúde parece que a gente está só falando de médico de branco, e que a gente não está falando em técnicas de enfermagem, auxiliares de enfermagem, faxineiras desses hospitais, dessas unidades básicas de saúde? Somos nós, as mulheres. Então, ao longo dessas conversas, o que eu e o Miguel pudemos identificar na cidade é que há um conjunto de mulheres muito potentes, muito fortes, que sabem que Porto Alegre pode ser cuidada de forma diferente. Sabe por que vive isso nas suas rotinas? Sabe por que o cuidado não é uma dimensão para nós, mulheres, daquele tempo que sobra? Às vezes eu fico pensando assim, eu escuto algumas pessoas falando sobre a vida, para nós, para essas mulheres, para essas profissionais, cuidar de Porto Alegre é algo que consome a vida toda. Quem são as nossas conselheiras tutelares, né, Carmen? Quem protege as nossas crianças? Quem cata nos galpões de reciclagem, Miguel, que nós visitamos? Quem são a maior parte das recicladoras? São as mulheres. Então, nós temos uma expectativa, eu e o Miguel, e sabemos, identificamos ao longo desse período, que se nós ouvirmos uma cidade, se nós ouvirmos as mulheres e pensarmos numa cidade para as mulheres, IT, nós vamos conseguir construir uma cidade para todo mundo. As mulheres estão conectadas em Porto Alegre com o problema, com os problemas das nossas crianças e é inadmissível que a gente tenha uma cidade com tantas crianças fora da escola e com a volta do trabalho infantil, é disso que nós estamos falando no pós-pandemia, a volta do trabalho infantil. Então, quando nós mulheres cuidamos da cidade, nós combatemos o trabalho infantil e garantimos que as crianças estejam nas escolas, estejam nas creches, estejam nas escolas municipais de educação infantil. Quando nós cuidamos da cidade, nós temos atendimento de saúde, né, Carmen? Por quê? Porque quem são as atendentes, quem são as agentes comunitárias de saúde, quem são as pessoas que estão vivendo isso no dia a dia? Então, nós reconhecemos nessa grande colcha de retalho que vimos ao longo das segundas e das quartas, que fazer uma cidade boa para as mulheres é necessariamente fazer uma cidade boa para todos e para todas nós, porque nós estamos em todos os lugares cuidando da cidade. Eu queria terminar essa nossa rodada abrindo para o Sarandi, para o Parque dos Maias, uma parte tão importante da Zona Norte, dizendo que é incrível, né, ver como a nossa cidade tem gente valiosa, como a nossa cidade tem gente que não abre mão da ideia, né, de que é possível vencer a desigualdade social, como a nossa cidade tem gente que, mesmo num momento tão difícil como esse, tem disposição de construir o futuro e se agarrar nele e lutar para que ele vire realidade. Eu quero agradecer a vocês, vocês 73 que estão dentro da sala de reunião, a todos que nos assistem fora da sala de reunião na transmissão, prestando essa homenagem às mulheres, às mulheres e aos homens de Porto Alegre que construíram conosco essa primeira etapa da nossa pré-candidatura, nos inspirando, nos apontando problemas, nos falando da falta da vaga na creche, nos falando dos containers que viram lixão, nos falando dos valões abertos e abandonados que as nossas crianças correm risco, nos falando dos nossos idosos sem alternativa de enfrentar a pandemia, nos falando dos nossos parques e praças abandonados, né, como se o povo da periferia não merecesse parque e praça digno, nos falando da falta de segurança, do medo de enterrar o filho, né, e da falta de segurança, nos falando dos ônibus super lotados, mesmo durante a pandemia. Vocês construíram conosco uma parte muito importante, tem nos inspirado muito. Bem-vindos ao nosso encontro, ao nosso último encontro virtual, Miguel, e boa reunião pra todos e pra todas. Boa noite, Manu! Boa noite! Eu tô vendo que tem criança na tela, é lindo ver vocês, viu? Boa noite, Manuela. Elisete, eu só vou vendo o rostinho, cada vez que vocês falam acende o quadrinho, sabe? É uma chance, aparece o nome na minha frente. Então tá, boa noite, Manuela. Então, gente, eu já vou abrir pras pessoas que estão inscritas pra fazer as falas, tá? Então, assim, um pouquinho. nos tópicos, tá? No primeiro tópico ali, a gente tem a Ana, só pra quem acho que é a Aline, só pra quem. Olha, eu tô meio atrapalhadinha aqui, mas eu já me acho, gente, só um pouquinho. Tô vendo a Reginete também ali na nossa reunião, a Reginete Bispo, suplente do nosso senador Paulo Paim, né? O Adeli também deu uma passada por aí, né? Tá aí o Adeli também? Vocês estão me escutando? Sim, sim. Ah, tá. Gente, quem é que tava escrito primeiro pra falar sobre os alagamentos? Tem uma moça ali que tá escrita? Como é que é o nome? Hã? Aline? É ela mesmo. Vamos passar, então, pra Aline, pra ela já ir falando sobre os alagamentos na região? Ela tá aí? Sim, tô aqui sim. Boa noite. Boa noite, Aline. Pode começar, tá? Tu tem três minutinhos? Ok. Então, meu nome é Aline, eu sou uma das conselheiras escolares da Escola Liberato Salsano, aqui no bairro Sarandi. Eu sou moradora da Vila Elizabeth. Na verdade, eu fico entre Elizabeth e a Nova Brasília, que é uma vila que aonde fica situado ali a casa de bombas, que é um dos maiores problemas que a gente tem em relação a alagamentos, né, no Sarandi. O que que acontece? A casa de bombas sempre foi um problema e faz um bom tempo. Eu não sei nem quanto tempo faz que nós não temos uma boa manutenção ali. A gente caminhando pelas ruas até ali embaixo, onde fica localizado, porque quanto mais a gente caminha em direção da onde eu moro, a gente começa a caminhar e parece que vai descendo. É impressionante, mas o Sarandi nessa área é como se fosse uma bacia. Tem um ponto que alaga todas as ruas e lá pra cima em direção a SIS Brasil, não. Então, ali é o local onde eu fico situado e muitas vezes, muitas vezes os alagamentos acontecem porque a casa de bombas não funciona com a potência que deveria, né? Ali, se eu não me engano, são três a quatro bombas e só às vezes uma funciona. e quando funciona? Já aconteceu inúmeras meses dela dar problema e de a gente literalmente passar por situações de alagamento bem difíceis mesmo e eu, por exemplo, onde eu moro, a esquina da Farias Lobato aqui, com a José Mendes, que é uma avenida muito conhecida, Farias Lobato, aqui nessa região onde eu moro, alaga, assim, tipo de vim quase no meu portão. Eu moro no acesso e a gente fica entre botar o pé na água, né? Até o joelho quase ou ficar em casa. Então, a gente tem que trabalhar, tem que fazer as nossas coisas e a gente, então, isso é uma realidade que a gente conversa com as mães, a gente trabalhando ali na escola, a gente trabalha muito com a comunidade, a gente ouve a comunidade. Então, assim, a gente vê que são muitas pessoas sofrendo com a mesma situação. Bocas de lobos que são praticamente abandonadas, dificilmente, né? Vem alguém e limpa, né? Dificilmente, tu vê os funcionários da prefeitura por aqui, então, a gente está sempre realmente passando por isso, assim, o arroio aqui que fica próximo à Vila Nazaré, a União aqui, a Vila Dique, que fica bem próximo aqui ao Big, Sertório, dificilmente vem alguém ali limpar, então, é alagamento em cima de alagamento. Meu marido, para trabalhar de bicicleta, atravessando a CIS Brasil, passa por isso toda vez que chove, então, assim, é um povo sofrido, é um povo que tem sofrido muito e eu conversando com as pessoas, eu até comentei esses dias com um conhecido meu que é pré-candidato a vereador esse ano, eu disse assim, as pessoas estão desiludidas com a política, as pessoas estão, o povo está desiludido com a política. nós estamos assim, bem cansados de esperar algumas coisas, então, eu gostaria muito de coração que aquele que vier agora governar, assumir, que realmente faça a diferença, nós, os moradores do Sarandji têm sofrido há muitos anos com as mesmas coisas, então, a gente gostaria que as coisas mudassem de uma vez por todas. Obrigada, Aline. Obrigada, Aline. Já concluiu? Gente, olha só, a gente está com a nossa deputada Maria do Rosário presente aqui na nossa sala e eu gostaria de saber se ela quer fazer uma fala. Oi, eu quero só dizer boa noite, abraçar vocês, abraçar a Manuela e o Miguel Rosseto. Eu quero aproveitar também de público para dizer um feliz aniversário mesmo atrasado para a Abigail, porque ela fez aniversário faz poucos dias e eu não consegui participar, mas sei que ela fez uma festa linda também, virtual, a Sofia também fez uma festa virtual esses dias, mas é o jeito que a gente tem, né, Abigail? E, queridos companheiros, companheiras da Zona Norte, eu até escrevi ali uma mensagenzinha, Suelen, também das mulheres, aqui, a companheira está liderando as mulheres. eu escrevi uma mensagem de confiança, tá, eu sou bem, vou ser bem rápida aqui, mas eu acredito muito no que está acontecendo aqui em Porto Alegre, nessa escuta que a Manuela e o Rosseto abriram com a cidade. Como a Aline falou, as pessoas estão desencantadas, mas não é para menos, né, Aline? Convenhamos, nós estamos num momento muito difícil, hoje mesmo a gente perdeu um companheiro, esposo de uma companheira querida, da Luciana Escoto, aqui da Vila Maria da Conceição. Quando a pandemia está chegando tão pertinho, né, quando a gente vê tudo isso que está acontecendo, cada vez mais pertinho, é porque ela já se espalhou muito, é porque ela já está, não é mais algo que a gente fale sobre algo que se vê na TV ou na internet, realmente são vidas e junta isso com a situação econômica difícil, então é normal, natural que as pessoas tenham neste momento, principalmente aqueles que acreditaram, muitas pessoas até que sempre dialogaram com a gente, mas acabaram acreditando nessa proposta que teve na última eleição, muito por conta das fake news, Manoel. Teve gente que se afastou da gente por conta de fake news e hoje essas pessoas elas estão num vácuo, elas não encontraram ainda um projeto e elas estão desiludidas com as próprias decisões que tomaram ou não veem resultados e o que eu quero dizer para vocês é que a esperança nasce, o Paulo Freire usa como verbo o esperançar, nasce da nossa presença, da nossa capacidade de diálogo e por isso é que eu acho tão importante, companheiros e companheiras essa jornada que hoje através dos bairros da cidade, mesmo utilizando essa caixinha que são os computadores e os celulares, mesmo aqui com toda dificuldade, a Manuela e o Miguel Rosseto fizeram uma passagem por todos os bairros da cidade, tem um símbolo nisso, quem não escuta não tem condições de fazer as coisas com as pessoas, então a escuta que esses dois companheiros, essa companheira e esse companheiro estão fazendo, ela já mostra um jeito de produzir o programa da eleição de uma forma participativa e respeitosa e eu quero sugerir até pela fala da Aline que este seja o nosso convite para as pessoas, nós sabemos que não vai ser fácil vencer essas eleições, porque daqui a pouco eles vão começar de novo com as fake news, com isso e com aquilo, mas se nós estivermos sabe, preenchendo a nossa forma de fazer política, da capacidade de escuta que o Miguel e a Manuela estão mostrando, a gente também fazendo isso, a gente pensando na nossa região, escrevendo as coisas que nós consideramos mais importantes, nós vamos ver que nós vamos convencer muitas pessoas a renovarem o seu esperançar, e por isso Aline e Camila, Luciana, todo mundo que eu estou vendo aqui, é a hora nas eleições municipais da gente retomar esta força que é uma força que nasce de nós mesmos, ninguém vai vir de fora fazer essa alteração na nossa forma de vida, na escola pública, na unidade de saúde, com as questões do alagamento, de ter um projeto de cidade, ou este projeto de cidade nasce das pessoas da cidade, num projeto radicalmente democrático como esse, ou ele não existirá, e vai ser um projeto contra a corrente, porque vocês imaginem que a Manoela e o Miguel vão chegar na prefeitura, tomara que a gente já não tivesse um genocida no governo do Brasil, mas não é isso que está mostrando, está mostrando que eles formam um equilíbrio de forças nacionais, e aí a cidade vai ter que ser de novo uma ilha num certo sentido, ela nunca será isolada do Brasil, ela sempre vai ter os efeitos da não-política, da necropolítica, da política da morte que está acontecendo no Brasil, mas ao mesmo tempo ela tem que ser, ela tem que impulsionar essa transformação do Brasil, e por isso eu acredito muito nessa região, vamos pensar, concluo dizendo, essa é a região do Leopoldina, esta é a região do Parque dos Maias, eu estou vendo a Carmen ali, é a região das ocupações, da luta pela moradia, é a região das escolas de samba que sempre levaram junto a crítica social, é a região operária da cidade, de tradição da luta operária, e por isto eu tenho, das associações de bairro, por isso eu tenho muita, muita convicção, olhando aqui para Conceição, saudade do meu ex, né Conceição, que não é só nossa saudade do nosso ex-presidente Lula, mas nós vamos estar começando aqui uma trajetória com essa vitória para a Prefeitura de Porto Alegre singular para a esquerda, não é em todo lugar que PT e PCdoB estão juntos, mas se aqui estão, nós temos que vencer, nós temos que vencer, até para mostrar que isso dá certo, para fazer a diferença, eu estou acreditando nisso, e quero convidar todo mundo, a gente mesmo nesse momento triste de Brasil, Nelson, a esperançar com a Univens, com as associações, com as mulheres, com a comunidade, porque essa região é muito organizada e a organização popular é o que vai fazer a diferença para vencer Marquesã, todos os seus aliados e os bolsonaros, os leites e tudo o que significa, então fica o meu abraço para o Miguel Rosseto, para a Manuela e para vocês, porque eu sei no fundo que mesmo não sendo fácil, eles têm um potencial de vitória incrível, eu já andei sabendo que tem pesquisas aí nos partidos de direita que eles estão olhando e ficando apavorados, porque a nossa campanha está crescendo, porque a gente está existindo e porque nós não viemos aqui só para marcar posição, nós viemos aqui para vencer, é isso que eu queria dizer, tá bom? Vocês me perdoem, se eu não... Obrigada, Maria. Grande Rosário. Obrigada, Maria. Obrigada pela contribuição. Gente, olha só, tem um probleminha com a Marli, que ela ia falar sobre outro tópico, que é a educação. Nós teríamos, temos dois escritos para falar sobre a educação, que é o Flávio e a Marli. Como a Marli não vai poder participar, porque deu um problema com ela, com a internet dela, então fica só o Flávio e daí ele fica com os três minutos para fazer a fala, tá bom? Pode ser? Pode ser. Flávio, então é contigo. Está presente ele? Sim, estou aqui, estou aqui. Então tá, Flávio, está contigo agora. Boa noite. Eu sou o professor Flávio Miller, sou morador do Parque São Sebastião, aqui próximo do Triângulo. Sou professor da Rede Municipal, fui diretor da Escola Liberato Sosano Vieira da Cunha nos últimos seis anos, alguns meses. Acabou a gestão no início da pandemia, da quarentena. Hoje também estou trabalhando na Escola Porto Novo. Bom, assim, eu levantei alguns pontos, e aí tentar agilizar rapidinho aqui, de dificuldade a gente ver da educação nesse momento. Acho que o ponto mais forte tem sido a questão do acesso à internet pelo aluno, tá? Então, a Prefeitura colocou uma plataforma para acontecer o atendimento do aluno à distância, mas aí tem uma grande dificuldade que boa parte, a grande maioria, não está conseguindo acessar pela falta da internet, né? Porque a Prefeitura também encaminhou, se comprometeu de colocar internet para a comunidade, e aí até agora não teve resposta. Então, essa é uma grande dificuldade, o acesso à internet. Aqueles que concessam acessar, que já tem, ou os que vão acessar ainda vão ter outros problemas que vai cair na situação do computador ou do celular, de ter um dos dois. Às vezes, a grande maioria tem a questão do celular, mas aí tem que, por exemplo, se a família, o responsável, a mãe, leva o celular, daqui a pouco a família não tem acesso. Se tem a questão de mais de um aluno, mais de um filho, mais de um aluno na mesma família para usar o mesmo aparelho, já dificulta. e tem um outro elemento que tem surgido agora nos últimos tempos, que a plataforma foi colocada há pouco tempo, e aí o seguinte, as escolas estão se organizando, colocando as atividades, só que, bom, para o aluno, quando ele abre lá a plataforma, ele vai encontrar umas quantas atividades, porque as atividades estão sendo colocadas a contato de 18 de março, que é onde foi interrompido as aulas. Então, na verdade, tem sido um outro problema e acaba acontecendo uma situação de frustração, de ter muitas atividades e não conseguir dar conta. Então, esse é um problema real, muito forte nesse momento. A gente tem a questão também da alimentação, que a prefeitura tinha essa tarefa e se atrapalhou, e no início lá ela não conseguiu fazer, agora, na escola lá que eu estou trabalhando, Porto Novo, por exemplo, nas últimas duas semanas, 15 dias, ofereceu um kit alimentação lá que tem cinco quilos de hot food grangeiros, tem cebola, batata, laranja, maçã e ovos, mas o relato das famílias é que não tem sido suficiente, as pessoas não dão conta e está acontecendo nessas escolas, no Porto Novo, eu sei que no Ido acontece, deve estar acontecendo em todas as escolas, acabando, todos os professores acabam assumindo essa tarefa que era da prefeitura, fazendo doação, tirando e comprando cestas básicas, oferecendo para as comunidades ali que são identificadas como mais carentes, mais vulneráveis, então, na verdade, os funcionários, servidores, professores estão assumindo a tarefa que deveria ser da prefeitura. A gente também tem o programa da segurança e aí citando a escola lá que eu estou trabalhando, Porto Novo, esses últimos dias foi arrombada, eu sei que o Ildo parece que também foi assaltado duas vezes nesse mesmo período e assim, a prefeitura nesses últimos anos tirou as guardas, o pouco que tinha de guarda na escola e a questão da segurança, as escolas estão muito vulneráveis, muito frágeis e aí acaba isso, arrombando a escola, levando aquilo que a escola compra com muito sacrifício para montar uma estrutura e que em tão pouco tempo se vai embora assim rapidamente. tem a questão do EJA onde se reduziu a oferta de escolas com EJA principalmente nos anos finais e nessa nossa região aqui, acho que a gente só tem duas escolas que é o SAT lá no Parque dos Maias e o Ildo mais aqui por lado do Sambora, Santa Rosa e para o lado de cá do Sarandiras, do Brasil, nós não temos nenhuma escola municipal oferecendo. Nesse período que eu fui diretor da Escola Liberato várias vezes coloquei a situação que era necessário e a gente teria toda uma estrutura de oferecer e não foi colocado porque naquele momento se entendia que não era interessante, teria o gasto. Então, e aí caiu outro problema o seguinte, está fechando meu tempo? Eu acho que sim, Flávio. concluindo aqui. Aí tem outro problema que são as comunidades que têm que sair da sua região para estudar noutra, onde os jovens têm ali as suas curvas e acaba sendo uma ameaça e acaba também os jovens se afastando. Só por último, para fechar, teve a história do ensino médio na Escola Liberato que tem 66 anos, muito tempo, muita tradição, muito trabalho e foi fechado no último ano. Esse ano já não teve o primeiro ano do ensino médio e foi fechado não pela falta de poucos alunos ou por um trabalho que não era bom, muito pelo contrário. As turmas lotadas do trabalho que se foi apresentado na escola sempre com um grande resultado, aprovação no vestibular das universidades públicas e simplesmente porque o governo Marquesa quis fechar, fechou. É isso. Teria mais coisa, mas não deu tempo. Obrigado. Tá bom, então. Muito obrigada, Flávio. Gente, aqui, eu me passei um pouquinho ali e eu não estava anotando. Eu vou começar a anotar os tempos aqui também, tá aí? Deu uma divergência aqui. Então, agora o próximo para falar é sobre a saúde e a gente tem anotado aqui o Marco Antônio. Eu não sei se ele está presente, porque eu não consigo ter uma visão aqui. Se ele não estiver presente, a gente pode passar para o próximo. Eu estou aqui, Marques. Ah, tu está aí? Então, tá, Marco Antônio. O próximo a falar agora é tua aí com relação à saúde, ok? Boa noite. Eu queria fazer um agradecimento especial aí à nossa candidata Manuela Dávila, ao nosso candidato à vice Miguel Rosseto, Maria do Rosário e a Magna e a Sueli aí que estão coordenando aí essas falas. É interessante a gente falar sobre esse tema e não tem como falar em saúde sem falar nessa pandemia. Essa pandemia desregulou tudo, inclusive a questão da saúde, né? Porque todos os olhos, todas as autoridades estão voltadas para o COVID, né? Então, está havendo uma desassistência em outros ramos aí da saúde da população em geral. Diagnóstico de câncer estão fazendo muito pouco, né? E eu queria falar aqui da Zona Norte, né? E queria falar do Conceição, né? Quando eu digo do Conceição, eu queria falar do Conceição articulado com a Prefeitura, porque todo mundo sabe que o Conceição tem 12 postos de saúde, tem uma UPA, né? Tem um consultório de rua e três CAPs e articula com a Prefeitura, né? Então, tem a estratégia de saúde da família está presente nos 12 postos de Conceição, inclusive com, né? Equipes ali, 39 equipes, 39 equipes com mais de 100 atendentes, né? Que estão ligados ao IMESP. Então, eu acho que essa grande preocupação, e assim, tem que passar isso para os nossos candidatos, né? A grande preocupação que está vindo que o nosso candidato Marquesan, ele prorrogou ali a extinção do IMESP para outubro, né? Então, certamente, né? Eu não posso afirmar isso, mas é uma lógica, é matemática, certamente, essa questão da extinção, né? Da demissão dos trabalhadores vai ficar para o próximo governo. Então, é importante, né? Nós, aqui do PT, nós, esse campo de esquerda, né? A Manuela, o Seto, os nossos apoiadores se pronunciar muito claramente em relação qual é a postura que nós vamos ter, né? Em relação à saúde, em relação a esse trabalhador de IMESP, que está atacando a coisa mais, digamos assim, importante da saúde, que é o atendimento primário, né? O atendimento primário, ele evita que as pessoas procuram no hospital. Você não faz saúde sem priorizar a atenção básica. Não existe saúde sem priorizar a atenção básica. né? Assim como não tem uma educação, sem priorizar as creches, né? A educação básica. E nós estamos vivendo aqui um grande dilema, né? Com postos fechando aqui na Zona Norte. Nós temos aqui um posto, um posto que, eu tentei ligar para confirmar, mas até pouco tempo estava fechado, o posto Esperança Cordeiro, né? Que é um posto ligado à prefeitura, né? O pessoal do IMESP que fica aqui no Conceição, que fica nos postos Conceição, tem o suporte de médicos, toda a estrutura multidisciplinar é bancada pelo Conceição. A gente só tem do IMESP os agentes, né? Comunitários. Mas já no posto, nos postos da prefeitura, tem muitos que trabalham com todos os profissionais contratados pelo Instituto. Então, está vindo uma desassistência, né? Uma pela questão da epidemia, claro que as pessoas estão procurando pouco, né? As equipes estão se deslocando pouco, né? Os funcionários estão pedindo demissão, os funcionários estão sendo demitidos, que está havendo alguma demissão, né? Esses funcionários não estão sendo repostos pela prefeitura. Cada equipe de saúde aqui do Grupo Conceição, né? Tem quatro agentes de saúde, né? Mais de cem agentes de saúde, né? que vários postos perderam esses agentes e não estão trabalhando. Além disso, né? Além desses agentes não receberam o Vale Alimentação, né? Aqui no Conceição eles estão apavorados, porque, né? Inclusive nós aqui, né? O pessoal da saúde comunitária está com dificuldade, porque a prefeitura, nas reuniões que nossos colegas estão participando, a prefeitura está dizendo que após o concurso, né? Você, que é importante, vocês pronunciarem sobre isso, após o concurso, né? Não vai ter mais quatro, né? Agentes comunitários por equipe, vai ter uma. Então, só aqui na Zona Norte, porque o Conceição tem todos os seus postos aqui na Zona Norte, nós vamos estar só com 39, né? Agentes comunitários. E são aquelas pessoas que fazem o enfrentamento, o primeiro enfrentamento, conclui mais o tanto. Todos são importantes, mas não trabalhar com esses profissionais que entram nas vidas, né? Que embarram os calçados, que conversam com as pessoas, causaria uma desassistência. Então, a gente tem que cuidar muito e eu acho que é importante a gente falar muito sobre a atenção primária, sobre qual é a nossa estratégia, qual é a nossa prioridade desse governo que, que, se Deus quiser, né? Vamos ganhar essas eleições. Vai estar difícil, é difícil, né? Mas o assunto saúde está muito em evidência, né? Vai estar muito, né? Fervilhando. E é importante nessa situação nós termos uma proposta, termos uma questão definida muito claramente. Muito obrigado. Eu acho que é isso. Mais geral. Gente, olha só. só registrar, vir para o Marco Antônio, depois nós vamos debater, todos nós, mas é assim que eles produzem números para pagar para a televisão, de forma ilegal. Eles reduzem os profissionais das equipes de saúde da família para mentirem que mantém o aumento das equipes. Eles diminuem exatamente o que o Marco Antônio falou. Uma equipe que tinha quatro agentes comunitários de saúde passa a ter um. E é assim que eles fraudam o serviço de saúde para a nossa população. É gravíssimo o que está acontecendo e nós vamos debater durante o nosso encontro. Tá bom, então. Gente, olha só. Só para avisar vocês, nós já encerramos as inscrições. Tem dez inscritos, tá? Eu vou dizer o nome das pessoas que estão inscritos aqui para depois chamar. primeiro é a Mara Verlaine, o segundo é o Eric, o terceiro é a Reginete Bispo, o quarto é a Luciana Moura, o quinto é a Bianca, o sexto é o Nicolas, o sétimo é a Nelsa, o oitavo é o Jarbas, o nono é o Júlio Quadros e o décimo é o Tim Falcão. Esses são os inscritos para fazer as suas falas depois, tá? Agora, o próximo tópico é sobre o lazer. Nós temos dois inscritos para esse tópico, o Rodrigo Oliveira, o primeiro, e o Gia Andrade, o segundo. Dois minutos e meio para cada um. Começa, Rodrigo? Rodrigo? Pode ser, pode ser. Primeiro, uma saudação à companheira Manuela, querida companheira, futura prefeita, Miguel Rosseto, Maria do Rosário, Adelina, tudo bem, satisfação falar com vocês. Vou tentar ser muito pontual, Primeiro, aqui na região Cristo Redentor, a gente tem um complexo que é o Secoflor, um centro comunitário aqui que, inclusive, o Jorge Mirim, acho que é conselho de saúde aqui do hospital, acompanha aqui, trabalhador do hospital, do posto de saúde aqui do Conceição, tem um centro de idoso, tem a política de assistência social da cidade acontece, mas, essencialmente, é um espaço riquíssimo de lazer da região. Qual é a realidade? Como em todos os locais da cidade? O abandono, brinquedo das crianças completamente deteriorado, com risco a acidentes de saúde, inclusive, brinquedos enferrujados, cortantes, e assim por diante, e nem a maquiagem da capina pré-eleitoral a prefeitura está fazendo, para vocês terem uma ideia, a capina desse ano do Secoflor aconteceu em 13 de janeiro e veio acontecer agora de novo em julho. Imagina, em sete meses sem capina, um parque importante da cidade, vamos pensar em outras praças de menor importância. Então, um abandono lastimável. E uma política que é importante, que a cidade tem, eu acho que isso é superfundamental, como deve-se falar de dizer, é a política de piscinas comunitárias, que funciona muito bem, é uma referência da região, toda a região norte vem aqui no Secoflor, e quando as piscinas comunitárias abriu em dezembro e ia acabar em março, esse ano, o Marquesan conseguiu abrir as piscinas no meio do mês de janeiro para fechar ainda em fevereiro as piscinas comunitárias. Eu acho que a política de lazer do esporte, vou finalizando por aqui, tem muito a ver com o que o Miguel Rosseto confidenciou quando era candidato ao governador do Estado, agora na última eleição, eu encontrei ele na rua, ele me disse, é apavorado, que propôs num programa de rádio que iria pagar em dia o salário dos servidores públicos, e no debate ele foi acusado de ser um demagogo, porque não era razoável pagar em dia os servidores públicos, e é disso que se trata, conversando com pessoas ali no Secoflor, é a inconformidade, mas não tem dinheiro para fazer, não tem dinheiro, não tem dinheiro, o que roubaram da ajuda da cidadania foi a capacidade de sonhar, não é sonhar com uma utopia, sonhar com um parque, uma praça, minimamente adequada para os nossos filhos poderem usar sobre esse discurso neoliberal, falacioso, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Então, essa prefeitura, fecho por aqui, é uma exterminadora de sonhos, que o seu discurso de não ter dinheiro é um discurso que liquida com qualquer esperança das pessoas de uma simples praça capinada e bem cuidada. Obrigado, companheiros e companheiras, uma boa reunião, vamos à vitória para fazer muita campanha. Aqui na região a gente tem um núcleo Lula Livre, umas 30 pessoas que participam, vão fazer muita campanha nessa eleição para ganhar a cidade, está bem? Grande, Rodrigo. Obrigada, Rodrigo. Vamos ganhar. Assim, vamos trabalhar para isso, bastante, gente. Eu, estamos juntos. Agora, o próximo a falar é o Jean Andrade. Está aí, Jean? Estou aqui, boa noite. Boa noite, Manu. Boa noite, Miguel. Todo mundo. Saudade aí dos companheiros do Parque de Esmael, das lutas aí. Função da pandemia, a gente não consegue se reunir mais do Comitê da Norte aqui, né? Pessoal, é o seguinte, eu queria comentar, Manu, a gente tem participado de diversas redes aqui da nossa região. Pega desde o Rubem Berta, que a gente tem uma atuação bastante forte, até Parque de Esmaias e Sarandi. Para falar sobre a questão do lazer, tem muito a ver com eixos transversais, né? Quando a gente fala de esporte, quando a gente fala de cultura, de direito aos espaços públicos, de direito à cidade, né? Então, eu queria comentar com vocês coisas que se perderam ao longo desses governos de centro-direita, direita, né? Desde a época do Fogaça, vem se arrastando à destruição do acesso à direita à cidade por parte da periferia. Eu, como militante da cultura hip-hop, do skateboard, de um ativista social, a gente tem trabalhado muito aqui na nossa região para que a juventude tenha direito à utilização de espaços públicos, né? Então, eu queria comentar com vocês aqui a destruição da descentralização da cultura, que era um projeto que tinha no governo popular que foi colocado no governo popular e que foi destruído. A descentralização da cultura, além de promover as bandas, a parte da música, teatro de rua, tinha as oficinas também que eram realizadas nesses bairros, né? Então, era um mecanismo da prefeitura que, como o nome propriamente já diz, descentralizava a questão da cultura, das políticas culturais, né? A gente também pega ali o carnaval comunitário também, o carnaval comunitário nos bairros. Eu, hoje, estou morando no Costa e Silva aqui, que é um bairro que tem um carnaval comunitário na Dante Ângelo aqui, né? Mas também eu sei que tem lá no Parque dos Mares, na Santa Rosa, Sarandi, também são políticas que foram destruídas, né? Quando a gente fala também, Manu, tem muito debate da questão de sustentabilidade, né? A gente fala sobre sustentabilidade e se fala sobre sustentabilidade numa ótica de classe média, né? De bairros que tenham condições de comprar alimentos orgânicos ou que consigam ter espaço para fazer sua própria horta, né? Enfim. Só que aqui, no Parque dos Mares, a gente tem um projeto muito legal da Gurizada chamado Dedo Verde, que é uma horta comunitária que tem numa praça, sem qualquer apoio de política pública. Outra coisa, os festejos comunitários, a gente faz aqui um festival chamado Rap na Rua, que é a ocupação das praças e parques na região, de toda Sarandi, Parque dos Mares, Santa Rosa, ocupando com batalhas de rimas, a gente tem várias batalhas de rimas acontecendo. A gente não tem mais a política da cultura do ônibus brincalhão, que era uma atividade de lazer para as crianças, que era um equipamento, que é um ônibus, com brincadeiras e atividades de recriação. Campanhas e serviços da prefeitura, hoje eles não vêm mais para cá. Vou concluir, vou concluir. E as bibliotecas comunitárias, Manu, a gente tem hoje, a gente faz parte de uma rede de bibliotecas comunitárias chamada Beabá, e a gente tem a Aninha Peixoto ali na Santa Rosa, a gente tem o Conceito e Arte, que é um trabalho das meninas que é desenvolvido ali no Sarandi, muito interessante. E os pontos de cultura também que estão ativos mas muito pela iniciativa das associações comunitárias. Então é isso, Manu, queria comentar sobre as faltas de política na área da cultura, esporte e lazer para a nossa região. Um grande abraço a todo mundo, estamos juntos, vamos para a luta. Obrigada, a gente já reuniu com as bibliotecas comunitárias, foi uma das reuniões temáticas que a gente fez, eu passei uma manhã conversando com elas, e o tema das hortas comunitárias nas regiões não centrais, digamos assim, como um tema de garantir a alimentação, uma política que se relacione com o tema da sustentabilidade, mas também da alimentação digna, está no centro do nosso programa, viu? Ok. Gente, olha só, eu vou chamar, agora para falar sobre a educação infantil, nós temos o nosso conselheiro tutelar, o Cleo, que vai fazer essa fala, tá bom? Cleo, tu tem três minutinhos, tá bom? Boa noite a todos, boa noite Manu, boa noite Rosseto, companheiros e companheiras, eu me sinto bem contemplado nessa pauta, depois vou tratar de outros assuntos aqui dentro do meu tempo, eu me sinto bem contemplado nessa pauta, porque a gente discutiu no programa da criança e do adolescente ali, com os agentes da infância, a Manuela citou ali que nós vamos ser a cidade da criança, e o Rosseto falou na questão de 12 mil crianças que estão fora da educação infantil, o que é uma vergonha para a nossa cidade aqui, que foi pioneira em vários projetos na era da infância, mas eu quero aproveitar esse tempo para falar de mais duas ou três coisas que eu considero bem pertinentes, uma delas é o seguinte, já que a gente está tratando da região aqui, aqui na região nós temos o Complexo Cultural Porto Seco, e o Complexo Cultural Porto Seco, a gente tem que retomar o projeto original dele, e a gente precisa discutir o Complexo Cultural Porto Seco enquanto geração de renda, precisamos trabalhar com a geração de renda, e eu acho que outra coisa que a gente não pode deixar batida aqui na região, é que nós temos aqui a Justa Tramas e a Univens, que são referências, referências em projeto de geração de renda e economia solidária para o Brasil e para fora do Brasil, isso está aqui na Zona Norte, a gente não pode deixar de explorar esse potencial que a gente tem aqui e trazer isso, trabalhar isso em outras regiões e tratar a geração de renda, tendo em vista a questão da pandemia e essa é uma alternativa viável, e a gente está falando, quando a gente fala em geração de renda e cooperativas, economia solidária, a gente está falando em pauta de esquerda, então antes que alguém venha trocar essa pauta, essa pauta é nossa, nós precisamos tocar nisso, a outra coisa que eu quero falar é respeito dos alagamentos, os alagamentos aqui na Zona Norte de Serandir, eles não estão atingindo as ruas só, estão atingindo as casas, e eu quero aproveitar para dar essa informação para vocês aqui, alguns moradores com uma condição financeira melhor, entraram com a ação na justiça e ganharam da prefeitura, ganharam e foram indenizados, eu sabendo disso o que eu fiz? Eu procurei a defensoria pública e conversei com dois defensores públicos e entramos com uma ação coletiva, entramos com a ação, tinha uma audiência agora em abril e ela não aconteceu por conta da pandemia, mas como tem jurisprudência, possivelmente elas vão ter 1.400 famílias indenizadas por conta disso que tiveram água dentro das suas casas, registrados esses atos pela FASC. Eu acho que a gente precisa dizer para as pessoas que na verdade a grande demanda aqui da questão do alagamento é que não tem uma resposta técnica do porquê o alagamento e aí os vereadores vêm aqui de direito oportunista e tratam como se fosse uma dragagem, como se fosse um problema na bomba, é uma resposta técnica que a gente precisa aqui, precisa de uma resposta técnica do que é apreciável para acessar o alagamento. Eu acho que isso é muito importante para a comunidade e nós temos aqui também o centro comunitário da ESMÉ que essa piscina atendia 600 pessoas por dia no verão, faz quatro anos que ela está fechada, que ela não abre de jeito nenhum e assim, essas pessoas não têm acesso à praia, essas pessoas só têm essa piscina, nós precisamos dialogar com essas pessoas e dizer que com nós esse centro comunitário vai voltar a funcionar que as pessoas têm direito à piscina, porque essa piscina além de lazer ela é saúde também. Nós precisamos retomar o que nós tínhamos aqui também na Zona Norte, que eram as oficinas culturais, eu sou oriundo da oficina de percussão e ritmo aqui do SECOV, nós tínhamos percussão e ritmo, nós tínhamos capoeira, isso não tem mais, nós precisamos dizer para a sociedade que nós não vamos só sanar alguns problemas, que nós vamos trazer o que a gente tinha lá na frente popular, vamos retomar isso aqui na comunidade. Eu acho que as pessoas precisam entender que nós temos um projeto de futuro, não basta a gente dizer, vou concluir, não basta a gente dizer que a gente vai colocar as crianças na escolinha, não, nós vamos dizer que as crianças vão estar na escolinha e que elas vão ter televisão de qualidade, que elas vão ter atividade de qualidade, acho que a gente precisa jogar para frente, conclui, obrigado, e aqui também tem o núcleo do PT que a gente reúne aqui, vamos ter uma campanha forte aqui também. bacana, Cleo, força aí, meu companheiro. Isso aí, Cleo, acho que a gente tem que descer um pouquinho, vamos lá embaixo, lá na periferia, lá na Vila Dique, lá dentro, entrar, periferia abaixo, que é onde o pessoal precisa de política. Gente, assim, eu tomo com a presença da Abigail, que ocorreu a segunda vaga no Senado, junto com o nosso senador Paulo Paim, então eu vou convidar a Abigail para fazer uma pequena fala aqui com a gente, está bem? Pode falar, Abigail, contigo? Abigail? Oi? Abigail? Bom, então eu vou passar para o próximo, daí depois ela fala, pode ser? Oi, Magda, só me escreve bem, ô Magda, eu quero só fazer uma falinha bem no final, eu sei que já encerrou as inscrições, mas eu quero dar um alô e dar um recado para a Manu, tá? Quem está falando? Elisete. Ah, Elisete. Eu quero dar uma secadinha para ela e o Rosseto, tá? Tá, tudo bem, eu só queria saber se a Abigail está por aí. Estou aqui. Oi, Abigail, pode, eu já te anunciei ali, Abigail, pode fazer uma fala, tá? Ah, está bem, posso falar agora, então? Sim, sim, eu já... Oi, Bíblia. Está bem, porque a Sueli tinha dito que a minha inscrição não tinha entrado e aí eu... Não, é que eu já não sei como o candidato, como tu foi, concorreu a segunda vaga do Senado com o senador Paulo Paim, então eu te coloquei para fazer uma fala com a gente ali também, tá bem? Pelo gabinete. eu sou disciplinada, se não dava, não dava, mas tudo bem, vamos lá, gente. Vamos lá, essa reunião está boa, a última, né? Foi anunciada a última nessa rodada importante que foi feita em várias regiões, praticamente todas as regiões, né, Manu e Roseto, né? Todas as regiões foram ouvidas e as pessoas tiveram a oportunidade de expressar a sua opinião do momento e também apontar soluções, que eu acho que é isso que é bacana também, essa construção coletiva, né? Em que se apontam as formas, porque nós vamos ter que ajudar muito a reconstruir esta cidade, né? Porque ao ouvir cada um e cada uma, a gente vê o quanto essa cidade foi abandonada, a cidade foi abandonada e o povo foi abandonado, é isso que é mais triste, né? Mas como diz a Manu e o Roseto, nós vamos ganhar, nós vamos ganhar e nós vamos sim reconstruir essa cidade com cada um e cada uma de vocês, né? Acho que isso que é o bacana, né? A região norte tem apontado várias questões aqui, já elencadas, sobre a questão de cada chuva é o alagamento nas casas, é a questão da educação, da falta de creches, né? Vaga de creche é uma calamidade, porque não houve nenhuma vaga que foi aberta, não teve uma casa que foi construída, a cidade cresceu, as famílias cresceram e o prefeito ignorou completamente a cidade, né? Portanto, nós precisamos dar conta de desenvolver a cidade para podermos reconstruí-la, né? E em falar em reconstrução, eu queria indicar aqui a importância de nós reconstruir, revitalizarmos e reorganizar o espaço vida, né? Aquele espaço maravilhoso que a gente tem e que está ali, que precisa, né? Ser revitalizado, né? Foi falado aqui da questão do espaço de cultura, que eu acho que é importante de lazer, né? as nossas praças, pensar em alternativas mesmo, como o Rodrigo nos trouxe aqui, né? Para que também o nosso povo busque também esta condição no seu local de moradia, né? Eu penso que a questão da segurança, ela não foi, digamos, trazida como uma fala especial, mas nós todos e todas sabemos da importância de nós termos mais segurança nas ruas, né? Os trabalhadores, as trabalhadoras são assaltadas todos os dias, né? E ao se dirigirem ao trabalho, inclusive, pelos relatos que nós temos, né? Portanto, nós vamos ter que iluminar esta cidade e cuidar, né? Para que as pessoas possam viver com dignidade, né? Portanto, era isso que eu queria dizer aqui, dizer que estou junto, né? Com a Manu e com o Roseto para que a gente de verdade, a partir de 1º de janeiro de 2021, a gente dê conta de reconstruir esta cidade tão abandonada. E, por último, eu queria dizer da importância desta fala que a Manu nos trouxe, né? Nós estarmos vivendo essa pandemia e nós termos um governo que está brincando com a vida das pessoas quando não faz a testagem, quando brinca e agora o Roseto nos traz também essa vitória na Câmara de Vereadores, né? Que traz de verdade a importância, né? Foi derrubado, Beto, e nós temos que todos e todas nas nossas redes, nos nossos grupos, nós falarmos desta questão da necessidade da testagem, identificar focos, isolar, né? Para que a gente possa, de verdade, enfrentar com seriedade, porque muitas vidas que se foram, que foram ceifadas pela pandemia, nós sabemos que elas poderiam ter sido evitadas se, de verdade, nós tivéssemos uma política sanitária séria, em que os governantes pensassem na vida das pessoas. Então, testagem já, eu acho que é a nossa palavra de ordem neste momento, testagem, para poder isolar e enfrentar o coronavírus com seriedade. Obrigada, gente, um abraço, nós vamos retomar, acredito, com outros tipos de reuniões, com lançamentos das pré-candidaturas, né? E nós precisamos mobilizar... Exatamente, Bica. É isso, porque eu acho que a Aline, na primeira fala, a Aline falou do ceticismo do povo que está cansado, né, gente? E vamos lá, está certo o povo, né? Só leva na cabeça todos os dias, todos os dias, em todas as frentes. Então, cabe a nós, gente, ajudar a levar a esperança para o nosso povo. Nós precisamos estar muito mobilizados, aqueles que podem estar nas ruas, claro, com todo o protocolo cumprido, mas nas redes, todos e todas, nós precisamos mobilizar o povo para levar essa esperança que não dá para desacreditar, gente. Nós vamos ganhar essa eleição, nós vamos reconstruir essa cidade e nós precisamos de todas e todos. Obrigada, uma boa noite. Tudo bem, obrigada, amiga Eul. Gente, o próximo tópico agora é sobre habitação, tá? Mobilidade e acessibilidade. Eu tenho dois inscritos aqui. Pedro Dias. Dois para fazer a fala. É o seu Jorge Mirim, dois minutos e meio para cada um. Então, tem o seu Jorge Mirim e tem, deixa eu só pegar aqui que eu saí um pouquinho. O Pedro Dias. Quem vai começar? Pedro, pode começar, Pedro? Sim, posso começar. Pelo menos, eu quero saudar e dar boa noite para a Manuela e para o Rosseto, dizer que nós vamos vencer essa eleição em Porto Alegre, quero saudar todos os participantes, dizer que a Sona Norte já tem tradição de luta e de garra. Aqui é a zona das grandes ocupações Goi-Merta, Leopoldina, Pactos, Mago, Apurvú e Fernando Ferrari, em 87. E a questão da reforma urbana, da regulação fundiária, nós ajudamos ao longo dessa história da organização em Porto Alegre e da participação popular e do governo federal, estadual, que nós já participamos, com uma série de leis que garantem hoje a construir moradia digna e titular as terras. nós conseguimos no governo do Olívio titular metade das coabes do Rio Grande do Sul de tudo que ela tinha feito e todas as coabes de Porto Alegre. É preciso titularizar as terras públicas e as habitações de Porto Alegre que o pessoal mora, até porque existe uma série de ocupações que vem se desencadeando e essas pessoas têm que ser titularizadas. Tem pessoas que moram há 30, 40 anos que não têm domínio da terra. Tem uma especulação muito grande, então nós temos que fazer essa parte. Eu gostaria de dizer que tem leis para isso hoje, tanto leis estaduais, leis federais como leis municipais, porque a gente é muito rico nessa parte das leis. Uma outra questão que tem da mobilidade urbana, eu queria dizer assim, eu sou membro lá do Conceito do Conturo. Esse ano não foi aprovado o aumento da passagem para o DEC, está lá parado. Os empresários querem pegar o dinheiro hoje que veio para a saúde, para eles, um chave que eles têm com o prefeito aí, querem puxar o dinheiro da saúde para eles porque eles disseram que eles estão mal, eles não estão mal. A Carris comprou 98 ônibus novos que chegou para eles aí, começando a rodar o ônibus, a Carris ganhou 20 prêmios de melhor empresa do Brasil, entre as privadas e as públicas. Portanto, o transporte tem que ser público e é preciso nós trabalhar uma tarifa porque a faixa de Porto Alegre é mais alta do Brasil e não dá por continuar pagando a passagem dessa maneira que está. Então, a nossa ideia que nós temos hoje é que grande parte do mundo, as grandes capitais do mundo têm um subsídio. Como o transporte público é a questão municipal, eu acho que nós temos uma proposta de ver como é que... Falta um minuto. ... do transporte público com pedágio para não perder as isenções daqueles que têm direito, que são os estudantes, os idosos, as pessoas que têm alguns direitos, o pessoal da assistência social para poder trabalhar isso aí. 30 segundos. E a questão urbana, gente, urbana não é só fazer casa. Nós podemos ter moradia digna, mas tem que ter água, tem que ter luz, tem que ter esgoto, tem que ter transporte, tem que ter coleta de lixo, tem todo um processo de urbanização que tem que ser feito. que as nossas vidas estão abandonadas por esse governo porque não é o governo, ele é um desgoverno, é um governo que não ouve a Câmara, que não ouve ninguém, que não ouve as comunitárias. Então, o que nós temos que eu participo aqui, eu, a Mara, o Eric, o pessoal, participando do OP da Zona Oc, o OP hoje, ele é uma máquina do governo. Só houve em um governo, então nós temos de volta um conselho do Oceano Partido com a participação do Black como era antigamente. Muito obrigado. Ok. Gente, assim, eu vou pedir para vocês ser pontual no tempo, tá? Porque o teto vai ultrapassar um pouquinho aí, mas a gente precisa contemplar todos que estão inscritos para fazer as suas falas, tá bom? Então, o próximo agora, o seu Jorge, pode fazer sua fala, seu Jorge. Seu Jorge Mirim? Seu Jorge Mirim, tá? Seu microfone está desligado, seu Jorge. Seu Jorge? Oi. Será que o microfone dele está desligado? Ele está presente? Está desligado. Ele está presente. Talvez passar para o próximo e depois, se ele ligar o microfone, ele fala. Pode ser? Pode ser. Quem sabe a gente passa para... abre as inscrições e depois ele fala? Como é que vocês acham? Isso. Vamos abrir as inscrições, então, já que o seu Jorge não falou agora. Não sei se já abriu o microfone. Vamos abrir para as inscrições. Vamos orientar ele como abrir o microfone. Jorge, só clica em cima do microfone na tela. Deixa eu ver se eu consigo chamar ele aqui. O microfone está fechado. Vou avisar para ele. É que só dá para a própria pessoa ligar o microfone. Vamos ver se ele vai visualizar aqui. O Jorge, clica em cima do microfone na tela, vai aparecer o microfone fechado lá embaixo. Tu abre daí. Clica na tela, vai aparecer o microfone. Clica em cima do microfone. Vamos ver se eu consigo. Acho que... Abriu, abriu. Não consegui abrir. Conseguiu? Abriu, abriu. Valeu, valeu. Não consegui abrir lá. Valeu, obrigado. Seu Jorge, o senhor tem dois minutos e meio para fazer a fala, tá bom? Tá bom. Eu já fui contemplado ali com a fala da... Com esse manto vermelho, seu Jorge. É, ele é bonito e esquenta. Eu já fui contemplado ali com o título de terra. Porque as vilas de Porto Alegre, parece que as vilas de Porto Alegre é barganha eleitoral. Toda a eleição é a mesma tralha. Vamos liberar, vamos acertar e ninguém dá título a ninguém. Fica para a próxima temporada. Eu hoje sou vice-presidente da Associação da DIC, da Vila DIC. Hoje nós estamos com quase 400 pessoas da Nazaré que foi para a DIC. Eu tenho dois quilômetros e meio de vila. Dois quilômetros e meio de vila. Tá, pessoal? Eu acho, para a Manuela e para o Rosseto, a moradia ela é essencial. Mas não adianta fazer como fizeram com a DIC ou fizeram com a Nazaré que agora está mais... Então tiraram o pessoal e levou para uma outra área isolada. E as pessoas que trabalham perto da Serrasa, as pessoas que dependem da reciclagem vão viver do quê? Elas estão indo para a DIC. Os moradores que no caso são recicladores estão indo lá morar na DIC na nossa área que nós estamos tendo uso campeão. Então a minha área... Aí vejam só, estão tirando a Vila Nazaré, tiraram a parte da DIC, mas aprovaram 40 mil moradias no bairro Enxeta. Pô, é brincadeira, né, meu? Estão tirando os pobres do lugar onde tem o trabalho, onde tem o acesso e liberaram 40 mil moradias. A CMDUA passou lá, aprovado, 40 mil perto do bairro Enxeta, lá no bairro Enxeta. Quer dizer que o pobre tem que ser removido para um lugar que ele não pode trabalhar, que não tem como sobreviver, ele tem que ir para um lugar distante e vender o que ele ganhou para voltar para uma vila novamente. para a Manuela e para o Rosseto, para as vilas, nós precisamos de área, não precisa construir nada pessoal, só vai lá, passa o trator, libera as ruas e deixa que o povo, nós, o povo, construímos aquilo que nós devemos construir. E a infraestrutura, a gente vê depois como todas as vilas foram feitas em Porto Alegre. Todas as vilas foram feitas assim. Eu tenho 65 anos, eu sou do tempo que a concepção começava aqui no cemitério e terminava lá em cima no canal 10. E hoje é área nobre. Então, pessoal, vamos por esse lado. A Restinga foi a mesma coisa, saiu daqui do Menino Deus e foi lá para o Raio que os partam. Os caras tiveram que morar 300 anos para hoje ter tudo. Então, pessoal, prefeitos, Manuela, prefeito, vice-roseto, moradia digna, não precisa construir casa, passam ruas, e deixem a nós construir. Tá, pessoal? Muito obrigado. Tudo bem, Sra. Jorge, muito obrigada. Gente, vamos abrir agora para as inscrições? Primeiro inscrito é a Mara Verlaine. Mara, pode começar a falar. Tem dois minutos, tá, Mara? Oi. Oi. Tá me ouvindo? Eu tô. Tá, ok. Pessoal. Tranquilo. Então, boa noite. Sou Mara Verlaine, moradora, ocupante aqui da região norte, no Parque dos Maias. Ah, meu Deus, cadê ele? E, enfim, eu vim mais para conversar a respeito do complexo cultural porto seco. Já foi abordado um pouquinho aqui pelo Cleo, mas eu penso que é importante enfatizar. para discutir as demandas da região, a gente tem pouco tempo, o tempo está corrido, quatro anos para implementar é pouco também, mas eu penso que em quatro anos é o tempo suficiente para se dizer para que veio, para que está na gestão de Porto Alegre. Com isso, a gente pensa que esse complexo não é e nem deve ser somente para carnaval. O complexo cultural porto seco para carnaval, ele atua durante três meses. Depois, os outros nove meses, ficam ansiosos. Embora esteja indo agora sem serventia nenhuma, na verdade, está um elefante branco na nossa região. E eu penso que a gente tem condição de potencializar isso. nós precisamos fazer uma grande parceria aqui na Zona Norte com entidades, com entidades sociais, com faculdade, com empresariado, com a Liga Carnavalesca, associação de carnaval, com as associações de moradores, com a UAMPA, na verdade, que é a entidade que tem as suas filiadas, tem a associação como filiado. E esse complexo, ele pode ser um polo em tecnologia da informação. Ele pode ser um complexo de empreendedorismo social, que a gente pode juntar, unir todas as forças que a gente tem na região, e não só contemplar a nossa região norte, mas contemplar Porto Alegre com esse complexo. E nós temos uma legislação maravilhosa, que é a legislação que garante o que os jovens sejam atendidos pela empresa. Uma empresa que tem sete funcionários ou mais, ela já tem que fazer a sua parte social. Então, está caindo de maduro, acho que tem condição de fazer um bom trabalho, só precisamos que tenha uma vontade que faça. Precisamos de gestores que se comprometam com aquele espaço que tem lá, com aquele elefante branco. Acho que é isso. Boa noite. Boa noite. Gente, eu vou pedir para vocês ser um pouquinho mais pontual no tempo, tá? Tem um teto, a reunião, e a gente precisa não ultrapassar muito. Agora, a próxima é o Eric. Boa noite, pessoal. Meu nome é Eric, sou morador aqui do Parque dos Maias. Tudo bem, Eric? Tudo bom, Manu? Boa noite a todos. Atualmente, estou fazendo parte aqui da Associação Comunitária do Parque dos Maias. Muitas falas me contemplaram, mas eu gostaria de citar alguns tópicos, e colocar junto algumas demandas da comunidade que a gente sente falta. Nós tínhamos, antes, escola aberta, que a comunidade se envolvia aos sábados com oficinas de grafite, cursos pré-vestibular, aulas de capoeira. Passaram-se os anos e não temos mais. Então, hoje, a escola, ela não está atraindo a comunidade. Deveria ter um canal, um acesso na qual a escola se torna algo atrativo para a comunidade, que tenha essa união. O transporte coletivo da nossa região é um transporte, talvez, o mais demorado da cidade, o transporte do Parque dos Maias. É quase que de hora em hora para passar os locais, é demorado. A insegurança nas paradas é gigantesca. Inclusive, desde o início do ano, estou liderando um movimento aqui para o abaixo-assinado, para a reabertura de um posto da polícia. Não que vá resolver o problema, é claro, porque polícia para a polícia nunca resolveu o problema. O que resolve o problema é geração de emprego, de renda, mais oportunidades. Mas, para amenizar um problema que nós temos aqui da segurança no extremo norte da cidade, a questão das creches, que eu acho que a Manu apontou muito bem, foi falado aqui antes, está faltando creche, muitos pais e mães deixam de trabalhar, porque não tem de deixar seus filhos no local seguro. aí tem as creches particulares, mas nem todo mundo tem a condição de pagar, de financiar isso. A habitação, hoje 10% da nossa cidade vive em lugares irregulares, terras que não tem nenhum tipo de registro. Aqui no Parque dos Maias, por exemplo, o Pedro Dias está falando aqui, tem gente que tem apartamento já há 30, 35 anos, mas não tem até hoje um documento que registre como ser o apartamento. falta também aqui no posto de saúde, a gente tem um posto GHC, mas mesmo assim falta estrutura. Às vezes eu fico pensando, se dizem que o GHC é um dos melhores postos de Porto Alegre, imagina o resto que não tem a parceria com o grupo Hospitalar Conceição, são muito piores do que o nosso aqui. Então, e o Sambódromo, usar com certeza como espaço para gerar emprego, gerar renda, atrair a comunidade. Eu acho que a nossa candidatura tem tudo para enviar propostas reais, dialogando com a comunidade e eu acho que o nosso foco tem que ser cada vez mais nas comunidades que é aí que está o nosso público. Eu acho que nós vamos garantir, fazer uma grande campanha eleitoral, atraindo o povo de Porto Alegre e fazer ele participar novamente das eleições, que há muito tempo ele está me indicando das eleições e não está votando. Então, muito obrigado, agradeço aqui a oportunidade de fala. Obrigada, Ed. Gente, a próxima inscrita é a Reginete Bispo, nossa suplente do senador Paulo Paim, está aqui conosco e também vai fazer uma fala. Pode falar, Reginete. Posso, posso. Boa noite, Magda, boa noite, Miguel, Manu, boa noite todas as lideranças, as grandes lideranças da Zona Norte, eu estava olhando ali na tela, só tem grandes lideranças, e acho que é por isso que ali pode ser um grande laboratório. E quero dizer que a nossa cidade, ela vive o desmonte que vive o país todo, e aqui com muito mais ênfase, porque nós temos um prefeito, um governador alinhado com o governo federal. Então, quando o Flávio fala da questão das escolas, do fechamento de escolas, de ensino médio, quando a gente tem um alto índice de vazão, a luta é fazer com que o jovem conclua o ensino médio, e o prefeito que fecha a escola, essa vem da lógica do prefeito que começou atacando os professores, que é aquilo que nós sempre consideramos de mais sagrado, os que ensinam os nossos filhos. E dizer também da questão do saneamento, o saneamento, não podemos dizer que o prefeito devolveu milhões para o governo federal, porque não tinha política de saneamento, o DEP está virado as traças, então, uma cidade que tem muitos arroios, enfim, não tem uma política de saneamento, foram, olha, duas vezes o governo municipal devolveu recurso para a União, que não tinha projeto para o saneamento da cidade. Então, quero dizer que o nosso governo, Manuela e Rosseto, deverá ser um governo de reconstrução, de reconstrução, um governante como esse que nós temos agora, o Marquesão, que abre mão da participação popular, ou seja, de toda essa expertise que tem de lideranças comunitárias, que construíram essa cidade, saber que Porto Alegre já foi a cidade amiga da criança, né, Cléo? Porto Alegre já foi a cidade amiga das crianças e das mulheres, né, e agora a gente vive esse caso e essa situação. Então, finalizando, eu quero destacar aqui essas lideranças que nós precisamos reconstruir, acho que as plenárias que têm sido feitas, um sistema de participação popular amplo que cada liderança, cada comunidade decida, né, o investimento na cidade, e não poderia deixar de dizer, Magda, tu que é da área, que a gente tem olhado de forma muito atenta todo o processo que vem do governo federal respaldado pelo governo municipal de privatização da rede do grupo hospitalar Conceição, que afeta diretamente a zona norte, então a gente tem que estar atento a tudo, a tudo porque esse governo está muito articulado com a política genocida e de desmonte, vocês imaginem em meio de uma pandemia, opa, aonde já morreu? a zona norte pelas lideranças e a coordenação Magda, a Cleo, enfim, a Rodrigo e todos vocês. Um grande abraço e a gente está junto nessa construção, essa reconstrução. Obrigada, Reginete. Gente, o próximo inscrito agora, o próximo inscrito é a Luciana Moura. Boa noite, companheiros, eu morei na Vila Santa Rosa, não sei se estão escutando? Sim, sim, eu estou. Morei na Vila Santa Rosa por 35 anos, comi muito pó, amassei muito barro lá na vila, quando adolescente eu fazia, conversava com os moradores para ir para a associação de moradores. Agora não estou mais lá, mas como é que é? Eu saí da Santa Rosa, mas Santa Rosa não sai de mim. E o meu irmão mora lá e o que me preocupa é a mobilidade também deles lá da Vila Santa Rosa. Tem aquela rua Bernardino Silveira Pastoriza, que ela desemboca o pessoal da Vila Americana, da Alvorada, o pessoal dos Parques dos Maias, para acessar Freeway ou Assis Brasil através da, para quem vai pela Igreja São José. Ali a Laga, as pessoas estão na Parada de Ônibus, recebem banho dos ônibus, muita buraqueira, bicicleta, nem pensar em dia de chuva. Então eu trago essa preocupação da mobilidade para esse pessoal que mora nessa região. E a outra coisa que eu queria comentar também é sobre o terminal do ônibus ali no Triângulo. O pessoal reclama que ele está abandonado, muito sujo, falta de iluminação. E como tem que ser bem rapidinho, eu quero falar também para os companheiros do descaso do prefeito com o DMAI. O DMAI está desde 2017 prometendo que ele vai ser privatizado, Marquesan quer privatizar o DMAI. O DMAI está com poucos funcionários, e aí é como o meu irmão mora lá também, às vezes é falta d'água, as pessoas chegam em casa para tomar banho, nem foram avisados que não tem água, né? Então o pessoal vê que não é o DMAI que está prejudicando, é a prefeitura que não deixa o DMAI trabalhar. Então era isso que eu ia comentar sobre a privatização do DMAI, que é uma coisa preocupante, o sucateamento do DMAI, o bel prazer do Marquesan, ali o trânsito na Pastoriza, alagamento, buraqueira, e o terminal do Triângulo. É isso aí. Então tá. Obrigada, Luciana. Obrigada, Luciana. Foi um ponto alto. Eu que agradeço a oportunidade. Ok. Próximo agora que a gente tem é a Bianca. Oi, pessoal. Eu sou a Bianca, sou moradora ali do Sarandida, da Vila Elizabeth. E eu construo um coletivo de arte ali na zona. E é bem complicado, assim, porque eu me senti bem contemplada na fala dos meninos ali sobre cultura e na fala, na primeira fala sobre os alagamentos. e aí a gente está lá no bairro tentando falar de arte e cultura para as pessoas enquanto, né, os seus direitos básicos não estão sendo supridos pelo Estado ali, a questão das enchentes que atinge as casas é muito forte todo ano, sempre, sempre. mas o ponto é que é bem difícil, não tem pontos, né, ali de cultura do Estado. Da prefeitura, né, tem mais pontos, esse espaço que eu construo é uma ocupação, né, de arte que a gente fez e outros espaços são nesse sentido também, porque a prefeitura não consegue chegar com cultura lá na zona, da zona norte, ali na zona norte e é muito ruim isso, a população ali precisa disso para conseguir viver e distrair a mente, enfim, é um direito de todos nós, né. É só isso que eu queria falar mesmo, os meninos já me representaram bastante nas suas falas. Obrigada. Bom, tá, obrigada, Bianca. Obrigada, Bianca. Super. O próximo agora é o Nicolás. Nicolás. Certo, certo, Magda, obrigada. Boa noite às pré-candidatas, né, a Manu, o pré-candidato vice, o Rosseto e a todas as lideranças que estão aqui, companheiros de zona norte e lideranças da cidade. Eu quero falar aqui a partir da minha vivência, né, eu sou da zona norte, eu me criei desde a infância bastante ativo na comunidade onde eu moro, no São Sebastião e nos bairros no entorno, como Sarandia, Elizabeth. E, então, eu tenho 27 anos, né, eu sou jovem, nasci em 93 e comecei a estudar na escola estadual Ananeri em 99. Então, pelos anos que eu estou falando, vocês podem imaginar que período que a gente vivia, né. Era um período onde Porto Alegre viveu as administrações populares, né. Então, esse foi um período de ascensão das políticas públicas e foi nesse contexto em que eu me desenvolvi enquanto pessoa, né. Então, eu vi as políticas públicas ascenderem, melhorarem, se aproximarem da população, incentivar o associativismo, né, a participação política das comunidades e vi também a nível federal as coisas começaram a mudar muito a partir de 2002, 2003, né. E o que que eu via na minha comunidade, o que que eu via na Zona Norte, né. Eu via a descentralização da cultura, né. Eu, na praça perto lá de casa do Tablado, que é a praça principal do São Sebastião, eu assisti festivais de hip-hop, festival de bandas, a gente tinha campeonatos esportivos, né. No Alim Pedro, no IAPI, ali a gente se deslocava até lá, onde tinha profissionais de educação física dando cursos. Ali na Zona Norte, entre o Sarandi e o meu bairro, eu lembro de participar em meia-maratona de campeonato de futebol, de basquete, né. Eu lembro do Escola Aberta e de muitos programas, assim, que promoviam a integração. Eu lembro do Olívio Dutra inaugurar uma horta comunitária na minha escola. E eu lembro de toda a comunidade participando disso, né. Mas, ao mesmo tempo, como foi falado aqui, como foi falado aqui, a gente vive de uns anos para cá um período de decadência das políticas públicas e do associativismo, né. Da participação das associações de moradores, enfim. E são todos esses símbolos que falam aqui, né. É o fechamento de escolas, essa escola onde eu estudei, a Naneri, está para fechar. E eu falo enquanto jovem, estou concluindo, o jovem que está com falta de perspectiva, né. A gente precisa fazer esse jovem voltar a sonhar. É o jovem que nem trabalha, nem estuda, nem tem espaço de lazer. É o passe livre que a gente raramente tem oportunidade. Esses dias, eu estava lá no meu bairro, eu era passe livre, agulizada, que não se viu um tempão. Eu falo, vamos lá para o... Vamos jogar um futebol lá no Gasômetro, tem uma esquadra boa. A gente foi até o Gasômetro porque era passe livre. Pegamos um pôr do sol, né. Esse tipo de coisa faz muita diferença na vida do jovem, né. Ele sentir parte da cidade, ele voltar a sonhar. E a gente tem que fazer isso, pensar em... Conclui, Nicolás. Em valorizar os educadores sociais, pensar em programas de terceira idade e eu concluo. Vamos fazer o esperançar, né. Vamos fazer o pôr... Ok, Nicolás. Grande, Nicolás. Parabéns, Felipe. Isso aí. Próximo agora é a Nelsa. Ok, Nelsa? Ok. Nelsa? É uma alegria muito grande estar aqui, com você, com você, com todos, né, aqui da região. E nessa noite a gente poder falar um pouco mais dessa região e eu sou de uma vila que é a Nossa Senhora Paris. Tudo que tem de bom aqui ainda é reflexo do orçamento participativo. Conseguimos asfaltar uma rua por ano, em uma comunidade que teve o saneamento básico colocado, o processo ativo de fiscalização das obras e radicalizar a questão da democracia e da participação. Fruto disso, também, a gente construiu a questão da Unifens, da Justa Trama, atividades de gestão de renda, mas quero dizer que ainda aqui nessa volta é muito gritante a situação que vive, sobretudo a Vila IP, a Vitória da Conquista, mesmo a Peste Marrão, porque as bacias de água, de chuva, elas compõem, porque a infraestrutura não chegou nessas comunidades e, aliás, ela está extremamente, estão extremamente abandonadas. Nós temos um arroio que cerca a nossa comunidade, que é o Arroio Feijó, ele está todo açoriado, nunca teve limpeza dele durante os últimos anos, todos os últimos ratos, inclusive, ele está se açoriando e não está sendo possibilitando as passagens, inclusive, na volta dele, então, é algo muito gritante, assim, a comunidade demanda e nunca é atendida. Quero dizer que aqui a gente tem vivenciado muito a questão do banco comunitário, acho que isso esses dias eu conversei com o Rodrigo, que bom que se pudéssemos implementar isso como uma política pública para a cidade. para olhar que a geração de renda pode ser o grande pulo da gente poder sair dessa situação que a gente está, envolver as pessoas, reencantar de novo para a recunção dessa cidade e nesses dias de pandemia, inclusive, com o nosso banco comunitário e as pessoas nos curando para poder pagar os investimentos que fizeram, então, nós ter um banco comunitário na cidade que pode fornecer linhas de crédito para a geração de trabalho e renda e por onde possa passar todos os programas sociais de renda é algo muito inovador que vai transformar essa cidade. Além disso, quero reforçar aqui a fala do Cleo na questão da geração de renda, falar das hortas comunitárias que são fundamentais, nós que já inspiramos o povo da Argentina que implantou o que nós tínhamos aqui, retomar isso, sem dúvida nenhuma, a banda larga, pública e gratuita, é o que democratiza também das pessoas poderem acessar as informações, e a gente criar programas ao modo que foram as rádios comunitárias, mas de levar essa informação que a gente é formar a consciência das pessoas. E, por fim, eu acho que realmente esse olhar de olhar a cidade, cada uma com a sua vocação e gerar renda, é reorganizar a comunidade, é reconstruir consciência, é o povo se apiar e radicalizar novamente na questão do movimento participativo, é algo que não vai ter para ninguém. E isso, quem sabe fazer, é essa questão que nós vamos estar de volta para construir a cidade da esperança. Cumpriu? Bonito, Nelson. Parabéns, viu? Bonito. Parabéns, Nelson. O próximo escrito é o Jarbas. Jarbas? Jarbas está aí? Estou! Então, pode começar, Jarbas. O Jarbas, enquanto eu leio, eu estou bem pertinho assim, porque às vezes eu quero ler o que você escreve no chat, Aline, escrever um texto lindo ali. Mas o Jarbas está aí. Pode falar, então? Posso falar? Pode. Pode começar, Jarbas. Boa noite a todos, em especial a Manoela e a Roseto, mas a todos os companheiros aqui presentes. Tenho pensado muito nas questões atinentes ao bairro Saranti e quero aproveitar a minha fala, então, para encaminhar propostas, já que é pouco o tempo que eu tenho para discorrer. No campo da educação, acho que cabia como proposta fomentar a criação de incubadoras de educação, fazendo-as funcionar no horário normal, mas principalmente no turno inverso, de modo a permitir o desenvolvimento do potencial dos jovens da região, auxiliando-os na solução de suas questões existenciais e educacionais, contando, para tanto, com a participação de profissionais e estagiários das áreas da psicologia, da educação, da saúde e das testes social. Em relação aos centros comunitários, criar estratégias de congestão a fim de estimular e formalizar a participação da comunidade no gerenciamento dos centros comunitários da região em conjunto com o poder público. Um minuto. Na parte da saúde, aproximar os espaços de práticas de atividade física de lazer dos postos de saúde, se envolvendo políticas de promoção à saúde, atuando, portanto, na prevenção de doenças. No que se refere ali aos alagamentos, promover a limpeza é a desobstrução da Rua e Sarandi, que transborda e alaga em pontos críticos, como, por exemplo, na Vila Leão e próximo à escola municipal Liberato, sensibilizando a população ribeirinha com políticas educacionais para que não depositem resíduos sólidos no seu leito, estabelecendo parcerias com cooperativas de reciclagem, entre outras. Tenho conversado essas questões muito com o professor Flávio Miller. Fomentar o estabelecimento de uma política de trabalho e geração de renda, como já falaram aqui, nos moldes de uma incubadora que fixe o trabalhador na sua região e atenda das suas necessidades. Sobre os postos de saúde, manter abertos e melhorar a estrutura dos postos de saúde da região no intuito de buscar a excelência na atenção básica, fortalecendo sua importância na comunidade. Olha, acho que era mais ou menos isso aí. A implantação, quem sabe, de uma ciclovia na Sertório face aos oito quilômetros de extensão da avenida que ela possui, sendo que três deles estão localizadas no bairro Sarendi. Construiu uma ciclovia a fim de favorecer e facilitar o deslocamento do trabalhador de baixa renda. Acho que era por aí, tá? Muito obrigado. Obrigada, Jarbas. Desculpa aí, mas... Nós estamos com o tempinho um pouco apertado, gente. Faltam só mais dois e depois tem mais aquela última companheira que pediu para ter uma palavrinha com a Manuela, tá bom? Agora o próximo é o Júlio Quadros. Boa noite a todos. Bom dia, Maia, coordenadora, Manuela, eu não pude participar da Zona Norte e vou dar um testemunho da Zona Norte que não necessariamente é dessa região, mas que mostra o descaso do Marquesan com a Saúde. Há dois anos e meio atrás houve uma grande mobilização do pessoal do Timbaúva para a construção do novo com a saúde do Timbaúva. Nós somos procurados aqui no mandato do Marcon, Manuela, e o Marcon destinou uma emenda de 746 mil reais. Obvisamos mais de 1.500 pessoas abaixas de nada, fomos até a prefeitura, Marquesan acolheu a emenda, disse que ia fazer, e o posto custaria 1 milhão e 400 reais, metade estava garantida. Depois ele veio com aquela conversa da Clínica da Família, e Clínica da Família custaria 4 milhões, 4 milhões e meio, o Timbaúva está de lá sem posto novo. Muita entidade que foi para o final do Timbaúva, aumentou as necessidades e o programa aumentou ainda mais. Eu acho que essa temagem nós temos que levar em conta que tem muito recurso que foi trazido para a Porto Alegre que não foi usado, não foi apropriado pela Frente Municipal de Porto Alegre. Enfim, uma segunda questão, essa região da cidade, e eu acompanho por conta da Avesol, da Economia Solidária, tem muito empreendimento ligado à Economia Solidária. No momento de muita crise, nós vamos ter o ano que vem do Poder Público, crise nacional, crise estadual, crise municipal, o apoio aos empreendimentos locais, às associações, que vai ser uma saída que eu acho que será possível e viável. Enfim, então, acho que nós temos que colocar no nosso conteúdo, no nosso discurso para o ano que vem, Manuela e Rosseto. O povo, assim, para concluir, para concluir, querida, o povo está esperançoso, mas ele não está alegre, mas não tem jeito, morreu 100 mil pessoas no Brasil, 2.500 do Estado, quase 500 pessoas morreram em Porto Alegre, desempregados, sem recursos para pagar as contas. Então, as pessoas não estão alegres, não estão alegres. Mas nós podemos e devemos fazer nascer esse preço num projeto sério, implementado por nós aqui, pela Manuela e pelo Rosseto, para começar a reconstruir o Brasil. A reconstrução do Brasil começa por Porto Alegre. Ok? Um abraço. Ali. Opa! O próximo agora e o último dos dez, tem mais aquela outra senhora depois, é o Tim Falcão. Tu pode começar, Tim. Posso. Boa noite para todas e todos. Então, boa noite, Manu. Boa noite, Rosseto. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu já trabalho na Zona Norte da cidade, no bairro Sarandia, há oito anos. E, como profissional da saúde, eu venho aqui para conversar um pouquinho e falar, principalmente, pedir que a gente pense em estratégias de saúde da família, assim como o Marco falou no início da conversa, assim como a gente foi trazido, que Porto Alegre precisa melhorar esses números, que a taxa que Porto Alegre tinha, que o Perfeito Marquesa já tinha instituído para a cobertura de saúde da família, que era de 60%, que é uma coisa extremamente baixa, nem foi atingida. A gente teve 52% só de taxa de cobertura da saúde da família, e isso é inadmissível. A gente sabe que a gente tem 30% de atenção de saúde bucal, o que é uma coisa que também não faz sentido, e só 19% quando a gente pensa em agentes de saúde comunitário. Então, a gente precisa mudar isso, a gente precisa fazer isso. Eu, enquanto profissional da saúde, esse ano como pré-candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores, também como homem gay, eu gostaria de pedir, de falar, principalmente para a gente lembrar, embora a gente tenha falado sobre várias coisas e a questão LGBT seja uma pauta transversal, mas que a gente fale sobre isso, que a gente lembre disso, que a gente lembre das pessoas LGBTs que estão nos bairros dos quais a gente está falando, porque a gente sabe que se é difícil para quem já é hétero, para quem consegue fazer isso, imagina para uma pessoa que é trans, para uma pessoa que é gay, ou para uma pessoa que não se encaixa dentro de todos os padrões que a cidade sempre exigiu. Então, a gente está aqui também para lembrar dessas pessoas e a gente está aqui para pedir que elas tenham uma atenção básica, que elas possam também estar recebendo programas especiais a nível de educação na questão de geração de emprego e renda, porque isso vai gerar cidadania também. Essas pessoas também existem e a existência dos corpos delas precisam ser lembrados. É um prazer, gente. Obrigada, Tim. Obrigada, Tom. É Tom, Tim, isso, Tim. Desculpa. Hoje em dia, olha só, tem aquela senhora, Lizete, que ela queria ter uma palavrinha ali para falar com a Manuela e com você, então eu vou passar ela, tá, gente? Rapidinho, tá bom? Pode ser? Boa noite, Magda. Boa noite, Magda. Boa noite, Manu. Boa noite, Manu. Que pena que eu não estava vendo de estar assim. Eu conheço essa guria desde os 16 anos, já faz um tempo, né? Mas eu que estou velha, ela continua... Foi ontem, né, gente? Que vocês estão percebendo que eu estou com 18 agora, né, Lizete? Que loucura. Quem diria, né, Manuzita? Te amo, guria. Assim, gente, só para reforçar bem rapidinho, porque a Magda está aqui uma fera com o horário, né? Vou te contar, né? Claro. Mas só para reforçar, a minha demanda, que eu continuo batendo nela, é a questão das creches, a valorização das creches nas regiões, a questão das creches noturnas que a gente precisa para nossas companheiras que trabalham à noite, tá? Então, eu acho que isso, o resto do pessoal já falou, eu estou só aqui metida aqui da COAB Rubemberta, mas eu não poderia deixar de participar, porque essa é a última reunião nesse modelo. Então, eu, como liderança comunitária da COAB Rubemberta, da ocupação da COAB Rubemberta, na questão do PCdoB, do PT, do Olívio, que nos deu as escrituras para essa região, eu quero fortalecer e reforçar a nossa luta nessa nossa região e o apoio a esses dois companheiros, Manuela e Rosseto. E quero dizer, Manu, sexta-feira passada, o Pedro Dias esteve aqui, eu já enfiei nos olhos dele 50 mulheres que vão apoiar a nossa campanha. Vou apoiar a Bruninha e, no que eu puder, vou ajudar a Biga. e estou conversando com as mulheres assim, Bruna e Manuela, e Manuela e Bigail. Então, acho que essa é a nossa luta que a gente precisa fazer com toda essa pandemia, mas é isso que a gente vai aprendendo a fazer, que a gente fazia nas ruas e que hoje a gente vai fazer online. Então, parabéns pelas reuniões que foram feitas. A nossa foi maravilhosa aqui na Coab Rubemberta. Essa da região norte também está sendo uma boa reunião que eu acompanhei dentro do começo. E quero deixar, assim, um abraço para a Magda, um beijo para a Manu e um abraço para você. Boa luta e a vitória que com certeza virá. Ok, obrigada. Obrigada, Lidete. Saudades, sua. Gente, então, assim, vamos às considerações finais agora? Ou... Estou certa? Então, tá. Estou certa? Olha, como vocês estavam falando, eu até já jantei ouvindo vocês. Vocês devem estar com fome, né? Não, gente, assim, foi a primeira vez que eu faço uma mediação de uma reunião. Estava um pouco atribuída. Está ótima, Magda. Tá, e... Não, eu queria só dar minha colaboração também ali, porque muita gente falou que a Vila Dique foi para o lado do Timbaúva, mas teve uma parte da Vila Dique que veio para cá, para o Paráquio dos Maios, que vai sair lá embaixo, na Fiergues. Então, eu queria, sim, um olhar especial para aquele lado dali, pelo asfalto, pela avenida, que é muito ruim para ônibus, criança e iluminação também, só naquela parte que vai sair lá embaixo, atrás do Porto Seco. Tá bom? Então, assim, agora nas considerações finais, eu acho que eu vou passar primeiro o Roseto ou a Manuela? Qual de vocês estão esquecendo? O Roseto é muito rápido, a Manuela vai fechar. Nossa Prefeita e a Festa é depois. Então, tá. A Manuela está super animada, preparada. Eu digo aqui, viu, Manuela, eu sempre me animo. Essas reuniões são muito estimulantes. A gente começa super bem, Júlio, a nossa semana, mas imaginar a Manuela lá no 1º de janeiro, puta de uma festa, e a Manuela abrindo aquelas portas da Prefeitura, iluminando a Prefeitura, que é a casa do nosso povo. Isso é muito bacana. Vamos embora. Vamos, Manuela. Deixa eu dizer muito rápido aqui, eu acho que foi uma baita de uma reunião. Eu fiquei muito impressionado, eu queria cumprimentar todos que participaram. Nesse pauta, que é essa tela, a gente tem que se imaginar, se enxergando, se abraçando, passaram todas as idades, eu fiquei impressionado com a juventude, com essa militância. Eu vou fazer referência na Bianca, mas todas as mulheres, gurias, gurias que participaram aqui, participaram todas as idades, todas as cores, todas as orientações sexuais, quer dizer, todas as liberdades apareceram nesta tela, todos os bairros, vilas. E uma das coisas que eu quero compartilhar aqui, agonia, e cumprimentar a Magda, que é tanta gente bacana querendo falar mais, porque tem o que falar, porque fala com verdades, fala com a sua alma, fala com o seu compromisso, fala com o que é comum, por isso é comunidade. E essa vontade enorme, nós vamos continuar falando, tá, gente? Essas reuniões vão continuar, essas reuniões vão... Nós temos que continuar esse processo de mobilização, de escuta, de consciência, na comunidade, fazendo a Zona Norte, esse extraordinário polo de resistência, de luta, e construir a vitória política a partir da Zona Norte. Esse é o compromisso de todos nós, né? Lutar do jeito que é possível lutar, nas redes, quando der para as ruas, se protegendo, falando com cada comunidade, quer dizer, esperançando, é assim mesmo, quer dizer, tem uma tarefa que é levar essa ideia de que é possível mudar, nossa história nos anima, mas o futuro nos compromete, com todos esses temas. Eu vou falar sobre um tema só, muito rápido aqui. A gente tem uma vontade enorme, Manoela, imagina, nós estamos preparando a nossa agenda, o nosso programa, essa cidade sem violência, todos possam andar em todos os bairros, ruas, em todos os horários, em todos os locais, sem qualquer tipo de violência, mas eu quero falar de um tema. Eu escrevi aqui, me atrapalhei nas letras, mas foi o Cléo e a Nelsa que falaram mais, que é sobre geração de trabalho e renda, emprego, renda, trabalho, e enxergaram para nós o Centro Cultural Porto Seco, o Complexo Cultural do Porto Seco, que é um enorme equipamento público que serve para a nossa cultura, para o nosso carnaval, que nós queremos cada vez mais bonito, mas que é um enorme equipamento público para uma cidade que precisa e precisará mais ainda de esforços, de uma prefeita, de um governo, e governar é fazer escolha, gente, governar é fazer escolha. Essa elite tem os seus candidatos, e a nossa candidatura, que é uma candidatura para valer, ela está fazendo suas escolhas, e uma das escolhas importantes é trabalhar muito para recuperar uma cidade no direito ao trabalho, emprego e renda do povo de Porto Alegre. Nós vamos bregar com todos os governos, vamos fazer a nossa parte. Então, eu quero dizer isso, essa ideia, Nelsa, Cléo, ocupar aquele espaço público, é uma experiência tão bonita com a economia solidária, a Univens é uma experiência tão bonita, nós temos tanta experiência de parcerias comunitárias, de economia solidária, do cooperativismo, a nossa juventude, nós temos um fundo municipal do trabalho, nós temos que colocar as nossas estruturas, Carris, ProSempa, a serviço dessa integração, geração de trabalho, emprego e renda. Então, há nossas universidades, nossos institutos federais, nossas escolas, criar um grande ambiente de produção, o tema do trabalho, da renda, próximo às nossas comunidades, aos nossos bairros, às nossas vilas, que as pessoas possam trabalhar perto das suas comunidades, ou seja, é uma ideia que nós estamos trabalhando muito, microcrédito, qualificação, compras públicas, quer dizer, é um trabalho intenso de a gente construir programas que apoiem toda a ideia, geração de riqueza, de renda, bem distribuída nas nossas comunidades. mas a experiência que a turma da Zona Norte tem vai ser muito, muito, muito importante para a gente se entusiasmar e colocar como centro do nosso governo essa ideia de recuperar a renda, o trabalho, o emprego para homens, mulheres, para a nossa juventude de Porto Alegre. E eu acho que essa ideia de ocupar bem os espaços públicos que nós já investimos, a cidade investiu, é absolutamente extraordinário. Então, é isso mesmo, tá, gente? Nós vamos continuar conversando e colocar, o Marquesano fez uma fala, uma frase, durante toda esta crise, Porto Alegre perdeu mais de 400 mil empregos, Porto Alegre vive uma pobreza enorme, os bancos não emprestam para as micro e pequenas empresas de Porto Alegre e o prefeito de Porto Alegre não foi capaz de pronunciar uma única frase em defesa do trabalho, em defesa do emprego, em defesa da economia de Porto Alegre. E nós temos conversado para o nosso projeto, né, Manali, isso é um tema central, um dos temas centrais que nós vamos investir aqui em Porto Alegre. Parabéns a todos vocês, viu, gente? Eu acho que a gente tem que agradecer uma reunião tão bonita, tão carregada de energia, de verdade e de esperança. Quando a gente está junto, acontece isso. E aqui a gente está começando a sentir o gostinho de como é bom quando a gente senta e aprende a se escutar a respeito dos outros, reafirma compromisso, imaginar a recuperação da cidade da democracia de Porto Alegre como a cidade da participação do Fórum Social Mundial, do Orçamento Participativo, dos conselhos setoriais, hoje tão desrespeitados e agredidos pelo marqueseiro e por essa direita que nós vamos derrotar. Então, uma boa noite muito carinhoso mesmo, viu, gente? Vocês carregam as baterias para toda semana a gente defender esse projeto de vida, que é o projeto popular que nós queremos no Porto Alegre. Um grande abraço, viu, gente? Tá fechado o teu, Magda. Ah, estão lá. Obrigada, obrigada a você, tu tá. Manuela, nossa candidata prefeita em Porto Alegre e agora é contigo, tá bom? Vai encerrar. Primeiro, eu quero te parabenizar, Magda, se tu nunca comandou uma reunião onde tu tá contratada, porque ou coisa boa alguém que controla o tempo direito. Obrigada. Porque cada um que não controla direito e vai deixando uma gordurinha no final, quando vem a 10 da noite a gente ainda tá falando. Então, a disciplina, né, é algo difícil de ter, mas quando a gente pensa na coletividade é importante, porque isso significa mais ou menos gente conversando conosco. Obrigada. Eu quero começar, então, te agradecendo, te parabenizando, agradecendo a todas e todos vocês. Eu, Aline, tô te olhando sem fim em uma hora que eu tava falando enquanto o Miguel falava que eu tava lendo em voz alta, a sua mensagem pro meu marido. E tava pensando, uma das que tu mandou aqui no chat, vocês ficam mandando, eu fico lendo, eu fico assim meio aproximando pra dar foco na letra, mas eu fico lendo. E eu tava depois lendo que o Jarbas, o professor Jarbas, também mandou algumas coisas relacionadas ao arroz e o sarandim. Sabe, Aline, quando chega essa época, eu sei que muitas pessoas prometem tudo, né? Mas eu acho que existe um parâmetro, assim, pra gente saber o que que nos move, o que que faz com que segunda de noite a gente esteja reunindo aqui, olhando esses quadradinhos. E eu acho que se é impossível a gente imaginar uma cidade que tenha em quatro anos absolutamente tudo, acho que foi a Mara que disse isso, né? Quatro anos não é tempo suficiente pra mudar toda a cidade, a gente tem que saber o que que nos faz gastar as nossas noites juntos, né? apesar de todos os pesares. Alguém falava aqui no chat, apesar das fake news, apesar do ódio, e eu acho que uma boa, um bom sentimento pra fazer com que a gente siga junto nessa noite é a ideia de que nenhuma mãe passe mais pelo que tu passou. Sabe? Que nenhuma mãe, é óbvio, a gente passa por muitas coisas que a gente não quer passar na vida e a prefeitura não consegue tirar todas as coisas dessas mães, né? Tu todos os dias, a tarde, tem que levar o teu filho, pelo que eu entendi, é um filho, né? De seis anos pras terapias, todos os dias tu tem que acordar cedo pra levar ele na creche, isso a gente não tem como mudar por ti, né? Não tem como, ninguém tem como resolver tudo que tem dentro da vida de cada um de nós, mas o poder público ele tem que servir pra que as pessoas não sofram, né? Mais do que aquilo que a própria vida já nos faz, não é assim, a vida já é, já é sair de manhã, já é trabalhar, já é ter o familiar doente, né, Tom, tu que é médico, a gente já tem as coisas da vida, então quando falta o médico no posto ou quando enche, tu tem que largar o teu filho na água, é algo que não precisava acontecer, né? Eu acho que tem que existir alguma razão, né, Jean, pra gente fazer política e imaginar que algo vai nos mover todos os dias e todas as noites, apesar de todas as dificuldades, pra mim, essa, isso é o centro do que tem que nos mover juntos, entende, Aline? A ideia de que as mães possam criar os seus filhos com dignidade, né, enfrentando os problemas que são os problemas da vida, que a vida nos desafia, não saindo, viu? Fala, tá bom? Tem a chave, não? Não entrou, acho que a pessoa não tem a chave, Júlio, mas entrou a voz. Então, a ideia de que o poder público tem que minimizar, né, tem que ser o parceiro, tem que ser aquele que ocupa os espaços e não que agrava os problemas, né? Então, eu quero te agradecer por participar e dizer que acho que é isso que faz com que a gente siga aqui. Eu queria falar duas ou três coisas mais, só, que são gerais, né? Uma, vocês trazem muito, fiquei muito feliz, primeiro, porque eu vi vários jovens, Elisete, que não estavam com a gente há vinte e poucos anos atrás, quando nós nos conhecemos, né? Jovens, eu vi, né? Tu viu? Uma galera jovem, né, Elisete? Tudo com 18, 19 anos. Tô vendo, né? Eu fiquei feliz. Mas vocês trazem com muita força a questão da cultura, né? A questão da cultura, dos equipamentos culturais, e eu me permito vincular o tema da cultura e dos equipamentos culturais com a ideia dos espaços da cidadania, né? Foi falado aqui sobre a praça, foi falado sobre o parque, o Rodrigo falou lá no início sobre a piscina pública, que é uma ideia de que, do abandono dos equipamentos públicos e, no fim, quando a gente vai olhar, é uma ideia de que o povo mais pobre não tem direito à dignidade, ao lazer, né? Quando a gente vai olhar, quando a gente junta todas as pecinhas, né? A peça da piscina que atrasou 30 dias no calor escaldante de Porto Alegre, né? Junto com a praça abandonada, junto com a praça que vida de chão, junto com a biblioteca comunitária que não tem o olhar atento, junto com a ocupação do rap nas ruas sem nenhum tipo de fomento, junto com o fim do descentralizando a cultura, a gente olha e a gente enxerga o quê? É o abandono da ideia de que as pessoas têm direito a uma vida digna, a uma vida feliz, que as mulheres têm o direito de disputar aquilo que os filhos delas vão fazer nos finais de semana, o Rodrigo disse isso, né? Como é que é o equipamento público da pracinha? Que pracinha, né? Que pracinha, em que escorregador descem essas crianças, né? Não existem as pracinhas, não existem, quando existe é meia tábua, né? Então, acho que aqui tem uma relação profunda com a nossa ideia de como pode ser... Tu disseste, né, Eric, sobre a parada de ônibus, né? Como que a gente pode fazer do espaço público um espaço em que as pessoas transitem com dignidade? Esse é um dos nossos desafios, né? Como enxergar todas as pessoas de todos os bairros diferentes da cidade, todas as crianças, todas as mulheres, todas as famílias como merecedoras do mesmo cuidado do espaço público? Isso pra gente tem relação com algo que o Miguel... Miguel, bem em cima do teu rosto tem um negócio pra eu atualizar o meu computador, eu vou dar uma diminuída pra eu te enxergar de novo, que eu tava atualizado, fiz o sistema... Não, não quero atualizar, gente, por favor. Depois nós vamos ver... Vamos ver se vai dar certo o que eu tô fazendo. Deu. Que é como nós pretendemos fazer isso, né, Miguel? Nós pretendemos fazer isso, esse cuidado, em parcerados com a população. Aqui eu acho que tem duas questões que faltam na prefeitura, né? E que a gente tem como resposta. Um, quem conhece o problema é quem escuta as pessoas. E a prefeitura não escuta mais as pessoas. Porque como a gente escuta as pessoas, a gente conhece o problema, mas a gente também conhece a solução pra ele. Vocês entendem o que eu quero dizer? Aqui tem o tema da ausência de políticas públicas, mas tem a turma que criou a Biblioteca Comunitária ocupando. Então, vejam, é de um lado o problema e de outro lado a nossa turma que quer nos ajudar a resolver. Então, aqui tem um pouco a chave do que falta na prefeitura. Falta diálogo, mas falta compreensão de que a participação e a colaboração da cidade podem nos ajudar a resolver os problemas. Quando eu disse que tinha algo relacionado com o que o Miguel falou, é porque, pra nós, esses espaços também são espaços de geração de trabalho e renda pra nossa turma, pro nosso povo. Se esse é o principal problema do povo de Porto Alegre, esse tem que ser o principal problema da próxima prefeita da cidade, que espero que seja prefeita e espero que seja eu. Né, Miguel? Como que a gente pode conjugar? O Gil falava lá atrás das hortas, eu vou falar da alimentação, das hortas, como um elemento de construção de soberania alimentar na nossa cidade pra que nenhuma pessoa passe fome em diversas comunidades que vocês citaram aqui, vocês sabem o que representa o aumento da fome. Então, pra gente, cada passo que a gente dá, a gente tem olhado como a gente gera trabalho e renda pro povo a partir disso. Entende? Então, é cultura, é o descentralização, é a reocupação do Porto Seco, é a transformação do Porto Seco no complexo cultural? Bom, o quanto isso pode nos gerar de mais trabalho e renda se nós abrirmos a prefeitura e não fecharmos elas? Alguém escreveu aqui, se nós utilizarmos as compras públicas pra fomentar as micro e pequenas empresas, as iniciativas populares, o cooperativismo, a economia solidária, o que que isso pode significar? Alguém falou aqui das terceirizadas, né? Como que a gente pode transformar esse espaço, o espaço da escola, por exemplo, já que o Liberato foi citado várias vezes aqui, o espaço da escola num espaço que constrói essa soberania alimentar, ou seja, que garante que as pessoas comam, mas que também garante o trabalho com unidade pra um conjunto de mulheres da região, por exemplo. Então, pra gente, as dimensões são integradas, ocupação do espaço público, cultura, lazer, alimento e geração de trabalho e renda pro nosso povo. É assim, e tudo isso passando pelo tema da participação. Então, com uma... Eu não gosto de usar a palavra obsessão, sabe, Aline? Porque sempre me remete a coisas ruins, mas eu acho que tem que ser com uma obsessão muito grande na garantia da dignidade das pessoas que vivem em Porto Alegre. Nós estamos fechando o nosso programa de governo junto com essas reuniões. Nós vamos passar por uma segunda etapa da nossa campanha. Não é que vocês vão parar de nos aguentar, vocês vão ter que nos aguentar mais. Porque quando eu falo assim, essa é a última, o pessoal, tô de folga. Não, agora é outra etapa, tá, gente? Porque recém tá começando, a bateria tá recém aquecendo. E o nosso programa tem como centro enfrentamento a essas desigualdades da cidade. Então, não dá pra permitir que uma parte da cidade não tenha água durante quatro meses do ano. Quando a gente olha Porto Alegre, a gente olha pra Lomba do Pinheiro, por exemplo, pra dar um exemplo de uma região populosa da cidade, como é a Zona Norte, a gente olha pra uma região que durante quatro meses não tem água. Se a gente junta os dias corridos, aí a gente olha ou aqui pro Sarandi ou pra outras regiões da cidade, como o tema das ilhas que nós reunimos recentemente, e vemos o quê? E vemos a cidade alagada, e vemos que o descuido com a vida é tão grande que 121 milhões para as casas de bomba para evitar esses alagamentos foram perdidos. A gente vê a obra da Orla que nos impressiona a todos para olhar, para contemplar o rio e ver os arroios sem nenhum tipo de limpeza, sem política de educação ambiental. Então, enfeita na volta do rio e não tem a perspectiva de limpar o lado de dentro. Alguém, acho que foi o Jarbas que falou aqui também no chat, eu fico ouvindo, fico lendo, vou ficando atordoada, né, gente? É muita informação, já vou tirando, se eu der o nome errado de quem deu, me perdoem. Mas a gente não tem, teve o desmonte total das políticas de educação ambiental, né, Miguel? Que tem relação com o que a Lili nos falou aqui da cheia? Claro que tem, né? Os catadores de resíduos vivem falando sobre isso, né? Sobre o impacto da ausência de política de educação ambiental no aumento da sujeira da cidade e depois das cheias. Então, quando eu disse que a gente está acabando, a gente está acabando com o compromisso de enfrentar a desigualdade que vocês nos retratam sobre vários olhares, né? Essa desigualdade que faz com que a Lili não tenha que carregar o filho no colo e largar na água, a Izani disse, isso aconteceu comigo, quando eu li o comentário da Izani, vocês não estão acompanhando, vocês não estavam lendo, mas eu estou ouvindo e lendo ao mesmo tempo. A Izani disse assim, eu que tive que largar na água, tu leu a resposta dela para ti, Lili? A Lili congelou, congelou, congelou? Enfim, Miguel, quando a Izani disse isso, eu pensei, e perde o filho na água, né? Pode perder? É isso? Eu imaginei o pânico, o teu, mas imaginei o pânico dela com a água levando, né? Eu tenho uma de quatro, eu sei que qualquer coisa leva, não precisa de muito para levar. Então, assim, é uma cidade que é muito desigual, que é marcada por esse descuido, que é marcada por esse abandono com a nossa vida, né? Com a vida da Lili, da Izani, dos filhos dela, dos pais, que o Eric disse que não tem a vaga na creche. Então, para a gente, essa dimensão do cuidado é a dimensão que pode fazer de Porto Alegre uma cidade mais justa no próximo período, está no centro do nosso programa de governo. E sempre o cuidado vinculado ao trabalho, à geração de trabalho e renda para o nosso pessoal. Porque é assim, né? Enquanto um cuida do filho do outro, uma pode trabalhar e a outra está empregada cuidando, não é assim? É isso que pode fazer também com que a nossa cidade enfrente um período de crise tão grande. Eu quero terminar dizendo, eu falei que esse era o nosso último encontro, a gente já fiquei muito reflexiva ouvindo vocês, né? Porque a cidade tem características muito diferentes, mas, ao mesmo tempo, muito similares, né? O tema da habitação, da infraestrutura, das equipes diminuídas de saúde da família, do trabalho, da renda, das cheias, das casas de bomba não cuidada ou da falta d'água, são sempre assuntos que são diferentes, diferentes os olhares, mas muito comuns. E eu quero terminar dizendo para vocês que eu entendo essa dimensão que a Aline falou da descrença nos políticos. Sabe por quê, Aline? Porque a gente foi muito mal governado no último período, né? A gente foi governado por um filhinho de papai que visitou as comunidades na época da eleição, tocou tambor e que depois liquidou com o carnaval de rua e de escola, né? A gente foi governado por alguém que para testar médico e agente comunitário da saúde no meio de uma pandemia que dura cinco meses teve que ser obrigado e que teve a sordidez de cortar o vale alimentação das profissionais da saúde nesse período. Então, é óbvio que isso vai gerar um resultado nas pessoas, né? E esse resultado é a descrença. A descrença, o desânimo, a ideia de que todo mundo é igual, mas eu realmente acho que a gente que está aqui reunida dessa noite não é igual, né? E eu realmente acho que se a gente consegue contagiar as pessoas, Arine, com a ideia de que quando a gente pega a política nas nossas mãos, a gente pode transformar radicalmente a cidade, se a gente contagia a nossa cidade com esse espírito, nós vamos ganhar a eleição e vamos governar Porto Alegre para realizar essas transformações. E esse é o pedido que eu quero fazer para vocês. já nessa segunda, o Miguel riu quando eu entrei que ele falou quanto tempo porque a gente passou a tarde inteira trabalhando junto. Eu quero dizer duas coisas para vocês. A primeira é que eu e o Miguel passamos a tarde inteira juntos e eu achei que você ia falar isso, né, Miguel? Mas tudo bem, a coisa boa, devia dar briga entre nós para falar a coisa boa, Miguel, está tudo muito pacífico. Mas que hoje a gente passou a tarde inteira trabalhando e vendo os dados de uma pesquisa que mais uma vez nos coloca na dianteira. Essa é a responsabilidade que eu olho para vocês, entende? A de quem, mesmo com a pandemia, mesmo sem o apoio da mídia, mesmo seguindo as orientações sanitárias e tendo uma agenda absolutamente restrita na rua, mesmo não tendo os milhões que eles têm para fazer fake news e nem queremos ter esses milhões de dinheiro sujo que financiam essa baixaria na internet, sem nada disso nós lideramos as pesquisas. E de liderar as pesquisas para vencer as eleições existe um caminho para nós cruzarmos. E esse caminho é o caminho de nós construirmos uma campanha que chegue às pessoas, apesar de todos os obstáculos. Para mim, existe um caminho de fazer isso acontecer, que é cada um de nós tendo convicção de que pode ser diferente, de que a cidade pode ser governada de uma forma absolutamente distinta, colocando as pessoas no centro e não as coisas, e não os números, e fazendo com que isso seja uma rede, um movimento, uma onda. nós vamos enfrentar o período mais difícil daqui para frente. A gente está recém no dia 10 de agosto, faltam oito dias para o meu aniversário, viu, pessoal? Anotem aí que eu sou leonina e gosto de receber parabéns na internet, viu, a pessoa fica complexada e não recebe parabéns depois. Já vai estar sem festa, drama total. Vamos lá. A gente está recém em 10 de agosto, falta todo um mês até 10 de setembro, 10 de outubro, faltam três meses para a data da eleição, um pouquinho mais do que três meses, faltam três meses e 15 dias para o dia do segundo turno para a gente ir um pouquinho mais para frente. O que cada uma de vocês pode fazer nesses três meses? Com quantas pessoas vocês podem conversar? Com quantas pessoas que têm esse descrédito, essa descrença, ou que acham que não faz diferença quem vai vencer? Vocês podem conversar. Com quantos amigos, amigas, colegas de trabalho vocês podem mandar uma mensagem chamando para as nossas próximas atividades? Esse é o nosso desafio, é fazer com que mais pessoas se engajem. Óbvio, as pessoas se engajam a partir do que eu vou falar na televisão, nos debates, e nós vamos ocupar esse espaço para apresentar um programa de reconstrução da cidade. Claro que elas se engajam, mas vocês também sabem o peso que faz a militância de vocês, o vestir a camiseta, o saber que isso pode ser definidor das nossas vidas. A gente está discutindo aqui uma cidade com crianças nas ruas ou o sonho de uma cidade que acha que todas as crianças são iguais aos nossos filhos ali. É isso. A gente está discutindo aqui gente que naturaliza 4.500 moradores de rua, 13 mil a mais do que tinha no início, ou gente que enxerga em cada um um homem e uma mulher que tem direito a ser tratado com dignidade, que podia estar numa casa, podia estar sendo atendido, podia estar em outro lugar que não na rua suscetiva a todas as vulnerabilidades. A gente está falando aqui de gente que acha que a saúde tem que ser pública e de gente que há... e de uma outra gente que acha que não faz diferença a nada disso. De gente que acha que se falta escola de ensino médio na cidade, mesmo sendo responsabilidade do governo do estado, é o prefeito que tem que brigar em nosso nome, e de gente que acha que não é meu filho, não faz diferença nenhuma quem vai brigar por mim. Então, eu queria fazer esse convite a vocês, dar a notícia boa que é sim, a gente segue liderando com tudo, com tudo, com todos os amigos que eles têm. Eu chego a rir, né, porque cada coluna de jornal que eu leio chega a me dar uma pena deles, tanto amigo que eles têm, nós só temos uns aos outros, gente. Esses amigos poderosos, a gente não tem, já é precisar de uns dos outros mesmo. Nós seguimos liderando, mas para isso virar a realidade, para esse sonho de uma Porto Alegre mais humana, para nós termos a primeira prefeita mulher da cidade, nós termos, né, com o nosso olhar, com esse olhar que nós, mulheres, que tratamos todos com dignidade, temos, nós vamos precisar que vocês se engajem, trabalhem e ajudem eu e o Miguel a chegar lá. O nosso compromisso, né, além de tudo que eu disse, é fazer alguém dizer se acabou ou não. Isso para a gente, nós construímos o programa nesses primeiros meses assim, porque esse é um compromisso que nós queremos assumir com a cidade, né, Miguel? Foi muito difícil construir o programa assim, até porque a gente sabe que muita gente não tem internet, até porque a gente sabe que o acesso à internet nas regiões é desigual, e isso se reflete na participação. As regiões mais pobres, mais desiguais, com menos trabalho e renda, tem menos gente nas reuniões, mas mesmo assim, nós queríamos ouvir aqueles que pudessem estar conosco, porque para a gente isso é um método de governar a cidade, né? Hoje é de elaborar o plano, mas para a gente é um método de governar a cidade, poder ouvir, poder saber, poder se contaminar pelo problema, se contagiar com a solução, né? E sentir um pouco a dor do outro para juntos também pensar alternativas de esperança juntos, né? Eu acho que isso faz bastante diferença, eu quero terminar, eu fiquei muito feliz com tudo que nós organizamos nesses meses, muito emocionada de ficar vendo, né? Pessoas que vêm em vários, aqueles que vêm só no seu bairro, contando as suas histórias, apresentando as suas visões, e nós vamos demandar muito mais de vocês, porque isso era só o começo, isso que está acabando hoje era só o aquece, a gente vai vencer e depois vai governar juntos e vai mudar a vida de muita gente, e eu espero, alguém disse aqui antes, acho que foi a Reginete, nós já fomos a cidade das crianças, para nós só existe o futuro, e no futuro nós seremos a cidade das crianças de novo, quando a gente tem que olhar, cadê a Reginete, ela sumiu aqui para mim, quando a gente não consegue olhar para o futuro com esperança, né, Reginete, a gente perde um pouco o sentido de ser, não perde? Então a gente tem um passado enorme para aprender, com acertos e com erros, mas a gente vai se abraçar com o futuro, e nesse futuro a gente vai voltar a ser a cidade das crianças, voltar a ser a cidade e das mulheres, ser uma cidade que pensa nas pessoas e que governa com a participação de todos. Obrigada, viu, gente, por acompanharem esse louco. Nós queremos uma cidade alegre de novo. Isso aí, parabéns, viu, Cláudia? Eu lutava por creche e não tinha nem filho, né, eu me lembrei disso, quando a gente ficou falando, meu primeiro mandato, eu nem sabia, na vida real, a diferença que era ter uma vaga na creche ou não, né, e já era uma luta nossa, faz mais de 20 anos isso, né, então, imagina, é muito tempo. Parei com tudo de novo. Vamos lá. Parei com tudo de novo. Manuela, e você, vamos fazer... Magda, é tudo de novo. Oi, tudo bom, vamos fazer uma Porto Alegre das periferias agora, quem sabe a gente começa de baixo para o centro, tá bom? Exatamente, com muita participação. Boa noite. Boa noite, povo. Nós somos também a cidade com o melhor atendimento do sul do Brasil. Isso aí. Mas olha que vocês estão, a gente vai... Junta a autoestima, junta a autoestima dos Porto Alegrense com a nossa vontade de transformar, vira? Como é que é? Abra as janelinhas já virando melhor em tudo. Isso aí. Boa noite, gente. Fique com isso. Boa noite, gente. Manuela. Boa noite, gente. Até a próxima. Boa noite.